Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Eric Thiago Podcast. Hoje eu tenho a honra de receber aqui uma das mentes mais brilhantes do Brasil, Renata Moedo, também conhecido como 3-8-ão. Ele também é autor do livro Bitcoin Red Pill, que na minha opinião é o melhor livro brasileiro para você entender aí os fundamentos do Bitcoin. Renata, é um prazer enorme ter você aqui hoje. Minha honra, minha honra, comedor. Você que fez carreira acadêmica completa, conte um pouco aí sobre como foi a sua jornada, né, até cair na toca do coelho, como dizem. É, como diz o livro lá do Laney, a maioria das pessoas começam sendo esquerdista, né. Como o Olavo foi comunista, o Rotbach foi esquerdista, isso não se aplica a mim. Na minha infância, a aparição de Fátima, a noção de que o comunismo era o mal puro, satânico, isso sempre existiu. Eu, com 7, 8 anos, eu já tinha contato com pessoas que tiveram as vidas destruídas pela guerra da descolonização, com 11, 12 anos. Conheci pessoas que fugiram do leste europeu. Com 14, 15 anos, eu conheci pessoas que fugiram do Vietnã, que fugiram de Cuba. Na minha infância, eu já não tinha essa... Eu não tive nunca essa ideia, essa ilusão de que o comunismo era uma coisa boa, bonita, que tinha algum valor moral nisso. Pra mim, isso sempre foi o mal puro. Não apenas por causa do Gênesis. Tem no primeiro livro da Bíblia, você querer o suor do trabalho de outra pessoa é satânico, né. Mas, pela experiência pessoal que eu tive com vítimas de regimes totalitários que diziam claramente qual era o resultado, né, desse slipper slope que é o socialismo e o comunismo. Eu tirei título com 16 anos pra votar em Enés, trabalhei na campanha de Enés, larguei meu emprego pra fazer campanha pelo não, até que é contra votar. Eu acho que numa situação dessa não vai dizer que é imoral fazer campanha contra a proibição de armas, né, até o contador libertário, eu acho que ia concordar comigo em fazer campanha pelo não, você não acha não, Eric? Hein? É, é. Porque votar em uma pessoa é uma coisa, votar contra uma lei tirando direitos naturais e fundamentais é outra, não é isso ou não? Hein? É, é. Hein? Com certeza, hein. E eu fui candidato a deputado estadual, fiz uma campanha de 30 dias e utilizei o dinheiro público pra fazer folhetos dizendo que compre Bitcoin e assine o curso do professor Olavo de Carvalho e denunciando as cotas racistas e o feminismo como coisas satânicas, com citações da Bíblia. Acho que foi o melhor emprego de dinheiro público já feito na Bahia nos últimos 100 anos, não é isso? Ah, não tenho dúvida disso. O quê? Não tenho dúvida disso. 2018, bicho, Bitcoin, a 10, 15 mil reais, dei uma dica, quem pegou meu material de campanha e obedeceu, multiplicou o dinheiro aí tranquilamente em 10 vezes, não é isso ou não? Rapaz, acho que nunca houve na história do Brasil, não só da Bahia, um dinheiro público tão bem empregado. Nunca houve um material de campanha tão sincero e verdadeiro, não é isso ou não? Isso aí eu tô falando. E o cara ainda acha ruim, eu saio candidato, ainda acha que fala, imagine, ué, a última ordem de Jesus, a última ordem de Jesus antes de subir aos céus é pregar a verdade a toda criatura. Jesus foi claro que a maioria, como os clássicos já tinham dito uns 500 anos antes, que a maioria escrava pela própria natureza. A história de Isaías mesmo deixa claro, a maioria, Jesus diz isso expressamente, que a casa de meu pai é como o casamento do filho do rei. A maioria vai pro inferno, mas você tem que amar o próximo como a si mesmo, você tem que dar a chance a ele que você gostaria de ter tido, né? Você tem que dizer a verdade. Aí o pessoal ficou me sacaneando essa semana porque eu botei um vídeo do Entralbe mostrando lá o Heleno falando fino. Ai, você quer se desdizendo? Bicho? Eu tenho um político favorito porque eu fiz uma live com o Entralbe? Chama a Cadela. Eu faço uma live com a Cadela. Eu gostaria, eu adoraria conversar com a Cadela como eu tô conversando com você e aumentaria a chance dele, inclusive, de aceitar os pecados e os crimes dele e ele ir pro céu, porra. Eu converso com qualquer um. Eu faço live com o Mula também, se você chamar. Bote o Lula online aí, eu converso com ele tranquilamente. Eu faço live com qualquer um. Você não pode odiar o pecador. Você tem que odiar o pecado. Se você odiar a pessoa pelo que ela é, você tá violando a ordem de Jesus, que é amar Deus sobre todas as coisas, que a realidade, Deus é o mundo, é o mundo real, né? Deus é a verdade suprema, é a natureza das coisas e o próximo como a si mesmo. É, eu reconheço que a alma de um vagabundo vale mais do que o mundo, né? Eu não odeio o vagabundo. Eu odeio o fato dele estar cometendo crimes e de ele estar cedendo a alma dele ao diabo. Eu amo tanto ele que eu gostaria que ele renunciasse ao mal, né? Mas a minha história pessoal começa com o entendimento de que o comunismo é um mal puro. Apoiei, trabalhei na campanha de ENEAS, trabalhei na campanha do NÃO. E na hora que veio a chance de ajudar a eleger um cara que prometia choque de legalidade, desnazificação e redução brutal de Estado e impostos, eu poderia me furtar? Não. Ajudei a eleger Bolsonaro. Bolsonaro chegou lá e traiu todas as pessoas que elegeram ele. Só indicou melancias integralmente. As provas do ENEM foram as mais esquerdistas e vergonhosas desde sempre. Ele prometeu armamento e reduziu a metade do número de armas que eu posso ter no SINARME e me desarmou. Ele prometeu proteger a família, foi lá e meteu 71 normas feministas, dando dinheiro à mulher que largasse o marido, criando crime que o cara dá um grito na mulher e vai preso, né? Isso é uma norma subjetiva, que não existe um padrão nem objetivo para você dizer que cometeu o crime ou não. E pior de tudo, assinou, propôs e assinou a lei com picado obrigatório e dando autoridade a esses políticos merda municipal. Ou seja, ele fez exatamente o oposto de tudo que ele prometeu em todos os dias de campanha. Começando pelo gabinete de transição colocando gente do pessoal, né? Só colocando gente que mamou, 100% de pessoas que mamaram com o PT. Até o cara que ele disse que é o sucessor dele mamou em Dilma, né? Que é o cara governador de São Paulo. E chegou, o primeiro discurso dele internacional foi na ONU pagar pau para a ditadura mais assassina da história e prometer que chinês ia entrar aqui sem visto, né? O embaixador chinês mandou mais do que Bolsonaro no governo dele, né? Ele entregou o governo aos inimigos que ele dizia combater, né? É, eu fui o cara que denunciou a traição de Bolsonaro desde o primeiro dia. Ele disse, ah, Renato é infiltrado, é um bandido, é um comunista. Comunista é mais difícil, né? Dizer que eu sou um comunista, um cara que apoia a Neas há 20 anos atrás, é difícil, não é isso? O cara que, porra, que largou o emprego pra trabalhar, mas comunista é foda, não é isso ou não? Hein? Aí não tem como, não. Você nem devia ter nascido, né? É, Eric? Não, não, não. Você nem devia ter nascido quando eu trabalhei na campanha de Neas, aí dizer que ele era comunista é foda, não é isso ou não? Hein? É, aí não. Aí não tem como. Aí é foda. Mas é um infiltrado, é um traidor e tal. A crítica mais usual é, Renato está emocional porque foi traído, se sente traído por Bolsonaro. Eu não me sinto traído por Bolsonaro, eu perdoo ele. Eu acredito que ele fez o que ele achava que era o certo. Ele acha que os vagabundos que ele nomeou são homens. A questão é que a traição de Bolsonaro não é um sentimento, é um fato. Enquanto as pessoas acharem que Bolsonaro é homem, enquanto as pessoas acharem que tem saída por meios institucionais, enquanto pessoas acharem que você votando muda alguma coisa, elas não vão desinvestir, a família delas vai ficar 20, 30% mais pobre por ano. É por isso que eu faço debate com o Cobos, é por isso que eu insisto em conversar com o professor Alexandre Costa, com a Bruna Torlai, com os caras que se consideram direita, porque eles estão prontos a aceitar o Bitcoin. Eles já aceitaram com o estado de exceção, não é isso? Eles só não passaram para o segundo ponto. Uma coisa é você fazer o diagnóstico, e a outra, o prognóstico deles também é correto, que vai ter uma ditadura, que vai ter expurgos e tal, e a outra é a cura. Um cara como o Cobos entendeu, por exemplo, em nossa última conversa, que ele ia aceitar Pix, ele ia aceitar Super Sets, ele está doxando e fudendo a vida de quem doa dinheiro a ele e dando informação ao inimigo e dinheiro, não é isso? Ele não entendeu isso na última conversa? Se ele passar a aceitar Lightning, se ele passar a rodar um nó de Lightning e passar a aceitar Super Sets, em vez de Super Chats, não salver a vida dele, da família dele e de pessoas que vão deixar de ser doxadas e discutir a vida destruída, porra, puta que pariu, né, Tiagão? Você quer que comente as notícias da semana também, depois de apresentar? Teve várias notícias interessantes, além do debate lá, que o contador libertário deu um grito de glória. Você quer que comente? Eu concordo com os dois. Voltando, se você editar a parte inicial, repito o que eu falei. Concordo em Cobos, voto no menos pior, e na argumentação fática o contador tem razão. Cobos entrou em contradição. Cobos ficou famoso defendendo que votar era imoral e depois mudou de ideia. Esse argumento do contador é verdadeiro. Eu voto no menos pior, o imoral não é votar no menos pior. Nem quem é contra a votação vai me condenar por ter trabalhado não no desarmamento, não é isso? Vai? Você acha que o contador libertário vai me condenar? O problema não é votar no menos pior, o problema é investir dinheiro e ter crenças que a eleição vai mudar alguma coisa, não é isso? É, o problema é acreditar no sistema, né, e não... Investir no sistema, mesmo que você não acredite, se você tiver imóvel, se você tem carro, se você tem empresa, você é comparsa, você está voluntariamente pagando impostos. Servidor público não paga impostos líquidos, ele só tira a riqueza. Você quer ser... Inclusive, ah, ele é escroto, é servidor bicho, eu moro num país comunista, Bahia é comunismo. Não existe atividade ilícita aqui que você pisar no pé do vagabundo, você não pode ter o... Sem autorização política, você não tem um carrinho de pipoca na praça, porra, vem um rapa tomar pau e toma sua pipoca. Num país socialista, soviético, se você não for servidor público, você é indigente, porra. Você prefere ser servidor público ou sustentar essa porra? Quem sustenta essa porra é o comparsa, não servidor, né? Mas voltando, a notícia relevante mundial essa semana foi excelente pro Bitcoin. Dizem que ele foi motivo do Bitcoin cair de preço, mas eu não acredito. Talvez os Estados Unidos esteja desolvando 10% do seu caixa que tá em Bitcoin. A principal notícia da semana foi excelente pra gente. Foi a SEC, que é abertamente controlada pelos vagabundos lá da FTX, né? Inclusive o cara que botou o cara na SEC é o pai da menina que fazia orgia com 30 caras, que era a namoradinha esposa, né? Que dá pra 30 caras do vagabundo lá, como é o nome dele? Do Cifridman. Abriu procedimento pra meter a CZ na cadeia, por quê? Qual é a acusação? Número 1, contabilidade fraudada. Porra, ele contratou petista, você esperava o quê, não é isso? Será que ele não ia ter contabilidade criativa? Claro que é mentira. E o que isso pode provocar? Pessoas sacarem o Bitcoin de lá, o Bitcoin é aumentar de preço. Segunda acusação. As shitcoins todas serem securities ilegais. É mentira? Claro que é verdade. Qual era o efeito disso? As pessoas tirarem dinheiro dessa desgraça e aumentar o valor do Bitcoin. Que a própria SEC já afirmou que não é security, né? Isso que ninguém ganhou dinheiro. Por que que Bitcoin não é security? Porque o Bitcoin teve a concepção sem pecado. Ninguém recebeu dinheiro na criação do Bitcoin. Só obteve Bitcoin. Pessoas que mineraram, né? Ninguém ganhou, não teve airdrop, não teve fundação, não teve promessa de ninguém. Ninguém, o próprio governo americano e essa principal argumentação do Michael Saylor de que there is no second best, porque o Bitcoin teve concepção sem pecado. Ninguém nunca poderá dizer que ele é uma security legal, como é o Ethereum, como é o negócio. Primeiro porque não tem um lugar como o Ripple, como o Ethereum, que vai um soldado em um cabo lá e fecha. E segundo que ninguém fez promessa nenhuma no lançamento do Bitcoin e ninguém comprou os Bitcoins no seu lançamento, não teve ICO, não é isso? Voltando. E a terceira faceta dessa acusação criminal que nos é extremamente positiva é a perda de riqueza, a perda de poder da Binance, que é uma inimiga do Bitcoin, é uma promotora de shitcoins carniça e como o próprio governo americano já demonstrou, ele dilui o valor do Bitcoin, criando bitcoins falsos, que ela não tem os bitcoins para dar para as pessoas que têm de crédito de Bitcoin lá. É demonstrar que no sistema que é muito bem explicado pelo professor Alexandre Costa dos grandes grupos mundiais, não é isso? Nossos inimigos também são inimigos entre si, porque se eles fossem amigos entre si, a gente não teria chance nenhuma. O negão lá, o chinês, foi o... o negão deixa claro, quem lê os postos do negão lá do Arthur Reis, deixa claro que o CZ que destruiu a FTX. A FTX era o mensalão americano, era a forma do Partido Democrata tentar capturar administrativamente o Bitcoin. O CZ, que é a tentativa oficial do Partido Comunista Chinês de fazer isso, destruiu a FTX. E hoje, não é apenas uma vingança pessoal dos democratas, mas também é uma política de Estado americana, diminuiu o poder da Binance, que é diminuir o poder do Partido Comunista Chinês. Quem entender... Hoje em dia, quem não entender de Bitcoin não entende nada de geopolítica mundial. Não é isso? Porque hoje as guerras são 80% a 90% financeiras de informação. Caras como Peter Torgoniev, eles são mais valorosos do que qualquer... para a Ucrânia, por exemplo, do que qualquer soldado lá na frente de combate. O que ele está fazendo é desinformação. É buscando apoio financeiro, moral, político, diplomático, gerando mentiras. Ele está fazendo um trabalho de informação. Mentir, desinformação, é um dos trabalhos fundamentais de informação. É por isso que você entra num canal, sei lá, Lira, né? Gonzalo Lira, que está preso agora pela força da ditadura ucraniana, e diz exatamente o oposto do que o Peter Torgoniev diz. Porque os dois estão fazendo um trabalho de informação. Essas são as notícias da semana. E a notícia da semana máxima é que o Bitcoin brocou para baixo todos os padrões, né? Brocou semanal, brocou em dias. É foda, viu? Está barato para caralho. Se não fechar a semana acima de R$ 26 mil, o negócio pode ficar medonho. Pode entrar uma grande promoção aí, grande Thiagão. Quebrou todos os suportes possíveis. Está estributando. Está estributando. Bitcoin morreu mais uma vez aí, viu? Rapaz, quem diria que Lula no poder ia ser IGP-M negativo de quase 5%, velho, com dólar recaindo 10%? Hein? Se o fato de Lula não conseguir aprovar nada, bicho, está excelente o resto do mundo fazendo mais merda do que o governo petista, né? Mas você acha que isso teve a ver com o Roberto Campos Netos lá no Banco Central? Pouco a ver. Pouco a ver. Não, se eles reduzirem a taxa de juros, se eles reduzirem a taxa de juros... Não, mas para quem tiver com renda em Bitcoin é maravilhoso. Sim, sim, sim. Se amanhã a taxa de juros ficar mais baixa, você como empresário é ruim, pegar dinheiro emprestado é mais barato. Quem tem uma renda... Quem tem Bitcoin em Cuba e na Argentina está maravilhoso. Mais importante que sair do Brasil é tirar seu dinheiro do Brasil. Na hora que o real morrer e você tiver renda em Bitcoin, em Bitcoin bonde, em dólar sintético, para você morar no Brasil vai estar maravilhoso, não é isso? Sim, sim. É, sofre o efeito da inflação quem está em moeda em real, né? Aí... Isso, os traidores, os traidores, os traidores, os colaboracionistas com a ditadura, esses realmente têm que receber o sal. Muitos deles são honestos, não é isso? Muitos deles são honestos, mas esses são os desinformados, né? As pessoas estão alienadas hoje em dia que não entenderam o que é inflação. Quem não sabe o que é inflação? Quem acha que IGPM é inflação, IGPD é inflação? Esse aí, infelizmente, vai ter que ser obliterado. É o cara que é análogo ao cara que até hoje não sabe o que é a internet e a energia elétrica, não é isso? É, exatamente. E você percebe até os farias, os faria-laymas, né? Eles se preocupam tanto com esse tipo de notícia. Putz, os caras realmente não entenderam ou são muito canalhas de não querer dar o braço a torcer, né? Aquela questão até do... Em relação a quê? Em relação a inflação. A inflação está baixa porque o dólar está caindo, né? Ou não? Não, eu estou falando assim, eles acreditam realmente que o IPCA ali mede a inflação e que todas as medidas oficiais do governo dizem a realidade, né? Então, pode falar. Você é uma média de quem você anda. Para você ter dinheiro, para você ter cargo, para você captar clientes nesse ambiente faria-laymas, você tem que ser um isentão, você tem que ser um cara sofisticado, você tem que ser um cara aceito pelos seus pares, não é isso? Ou não? Sim, sim. Você vai conseguir captar clientes dizendo que a inflação aumenta da base monetária? Você vai captar clientes dizendo que o Ulrich dizia que acabou o juro negativo e que a única saída agora é abrir conta em sua corretora nos Estados Unidos para mamar nessa grande oportunidade em dólar, não é isso? Você mandar o cara comprar Bitcoin e deixar em cold wallet não dá lucro. O que dá lucro é mandar abrir conta na sua corretora, não é isso? Exato. O que você vai ganhar com isso? O cara saindo do sistema. Você está se quebrando, né? Então, os incentivos para eles realmente são zero para a base monetária. Eu abri contato, Rerick, com um cara foda, o brasileiro de maior QA já registrado na história, Rindenburgo e Melão, ele vive de Cop Trade há 11 anos, quem quiser depois pesquisar, o fundo dele chama Saturno 5. Eu acho que pessoas como ele no futuro, pessoas como o professor Fausto, como... Esses caras estão tudo vivendo de Cop Trade hoje em dia, de botizinho, né? Sim. Essas pessoas no futuro, se eles continuarem na Binance, eles vão ser obliterados, né? Porque a Binance vai vender todos eles ao PT, né? Agora, se aparecerem corretoras que realmente cumpram a missão do Bitcoin nessa era, né? São sintéticos de tudo, sintéticos de ações, sintéticos de índices, sintéticos de commodity, esses caras vão superar amplamente todos os faria-limers. Os caras vão conseguir vender produtos infinitamente superiores sem pagar nenhum imposto, o cara negócio é 24 barra 7, sem nenhum red tape de regulação, sem porra nenhuma. Rapaz, faltam poucos anos para esses caras ocuparem todo o espaço financeiro e cultural de que esses vagabundos, suíno e tal, ocupam hoje, né? Provavelmente. E voltando à questão lá da ataque da SEC, eu esqueci de comentar, você não acha que isso também é um ataque dos Estados Unidos, do governo, contra as criptomoedas para querer implementar as CBDCs? Acho que não. Acho que não, né? As CBDCs, se ele quisesse atacar as criptomoedas que competem com a CBDC, ele atacaria a Bitfinex, senão a Binance não tem uma stable tão relevante quanto o Tether. Não entendeu o que eu estou dizendo? Entendi. As shitcoins que ele ataca, se ele destruir hoje a Binance fechar, o Bitcoin vai estar muito mais forte do que estava ontem, não é isso? É. Se eles quisessem atacar as stable, eles tinham que atacar o Tether, que está cada vez mais forte, certo? Já tem banco agora, inclusive, aceitando depósito em Tether, de Gibraltar essa semana, e na hora que sair o título público, que vai ser vendido inclusive na Bitfinex, da Ediel Salvador, que paga 5 ou 6% a um ano em dólar, metade do que o Bitcoin subir, bicho, até eu vou comprar título público, não é isso? E sobre o que você sempre comenta aí nos podcasts sobre a stablecoin no Bitcoin, né? E isso aí já está se tornando uma realidade agora, como é que você enxerga isso? Tiagão, a maioria dos países do mundo vão ganhar pra caralho, acabando com dinheiro físico, menos os Estados Unidos. Tem um país chamado Líbano, que é um país foda, é um... O nosso alfabeto vem de lá, dos fenícios, né? É um país que tem uma história da porra. Tá na Bíblia, né? Isso é mencionado na Bíblia, no Antigo, no Novo Testamento, né? É uma cultura, porra, antiquíssima, a maioria das nossas letras, eles que desenvolveram, né? O imperador Dom Pedro II, ele foi lá pessoalmente no Vale do Becá, pra chamar essas pessoas pra vir. Eu até mencionei lá com o Monarque, Monarque é descendente, Maluf, essa galera toda veio dos maronitas, que a maioria deles eram cristãos. Porque eles eram grandes comerciantes há milhares de anos, e o Brasil não tinha muito tino comercial, ainda tinha aquele negócio de achar que lucro é uma coisa pecaminosa e tal, né? Usura, né? O Líbano, hoje em dia, se você pesquisar, qualquer pessoa que esteja recentemente lá, ninguém faz nenhum negócio que não seja em dólar físico. Isso é bom ou ruim pros Estados Unidos? No Uruguai e na Argentina, ninguém quer vender imóvel que não seja em dólar físico, isso é ruim pra Argentina. Na prática, a Venezuela tá dolarizada, ninguém faz nenhum negócio relevante que não seja em dólar físico. Isso é bom ou ruim pros Estados Unidos? É bom. Os Estados Unidos vão perder de ter toda essa riqueza concentrada em dólar pra acabar com o dólar físico? Você entende o que eu tô dizendo? Sim, sim. Hein? Na época da União Soviética, o Leste Europeu só usava dólar físico. O dólar vai ser o último país que vai realmente pra abrir as cédulas e notas físicas, porque ele é o que se beneficia mais, ele tira a riqueza de outros países, de moedas e fiat inferiores, que se concentrem no dólar físico que o cara guarda no colchão, não é isso? Você entendeu o que eu tô dizendo ou não? Não, entendi, entendi. Você tá dizendo que o comércio informal do dólar é um mercado grande que favorece Que suga a riqueza de outros países pra financiar os Estados Unidos de graça, não é isso? Principalmente em países de estado de exceção, né, e mais totalitários. E isso de gratificação, a porra toda, né? Exato, é. Estado falido. Não tem sentido, é. Realmente, então, pros Estados Unidos seria um tiro no pé. Um tiro no pé. Não, eles querem ter infraestrutura, mas acabar com moeda física, esse vai ser o último país que vai acabar com moeda física, bicho. Lugares como Índia, Brasil, que ninguém junta a porra da cédula em casa, que a porra é uma bosta, tem mais motivo pra fazer isso, não? Sim, sim, é. Porque aí é forçar as pessoas... Não vai perder nada. Ninguém junta a real, só... Inclusive, se você juntou a real, se fodeu, você perdeu, né? Ou não? Não valeu mais. A Índia fez isso, inclusive esse ano, teve uma cédula lá, mais uma cédula demonetizada. Deram prazo, se você não aparecesse com a cédula e dissesse que onde veio, a cédula não vale mais. Pronto, a riqueza do Estado aumentou porque reduziu a base monetária. E quem tinha dinheiro físico sem recibo se fodeu, não é isso? Já era. Pois é. É, realmente, seria aí uma puta pedrada, né? Mas, essa queda do Bitcoin aí, é uma puta oportunidade, né? Porque esse dip não... Como que você vê? Porque, assim, a gente já tá próximo do Halvin, né? E até o modelo lá, Stockflow... Tiagão, pra mim é uma grande oportunidade, não é comprar Bitcoin na promoção, é sair de real, sair de real abaixo de 5 reais, o dólar abaixo de 5 reais, né? Mais de 80% do mercado indica que não vai mais subir, não é isso? Não vai mais subir juros, né? Se não vai ter pivô, pelo menos a tendência é ter um platôzinho aí. Sim. É muito difícil, mesmo que o cara não fosse o Campos Neto. O Campos Neto é um esquerdista, é um globalista que fez vários eventos com o Klaus Schwab e a porra toda, num governo de Bolsonaro, né? Sim. Essas caras, eles seguem o que ensina na faculdade. Ele ia reduzir juros aqui, o juros subindo lá em dólar? Não ia, não é isso? Agora, o juros se mantendo lá, pelo menos tem uma tendência aqui, não é isso? Na hora que começar a cair lá, cai aqui. Na hora que parar de subir lá, já pode começar a cair aqui. Sim. Você, se alavancar hoje, em real não, agora ter reais na conta hoje é loucura, velho. Rapaz, o juro do Brasil cair 2, 3%, bicho. Rapaz, é capaz do real cair em 10, 20% em semanas, velho. Em dias, não é isso? Ah, com certeza, com certeza. O que tá mantendo realmente é a taxa de juros elevada, né? Que tá mantendo o dólar nesse patamar. A taxa de juros elevada e a gestão suicida dos Estados Unidos fazendo merda, financiando guerra, destruindo suas... As reservas de gasolina, de óleo dos Estados Unidos estão as mais baixas desde a época que eu nasci. Se tiver uma guerra hoje no mar do sul da China, meu irmão, eles têm um terço da quantidade de gasolina, de diesel, da porra toda, que eles teriam há um ano atrás. Isso. Os Estados Unidos, pra segurar o preço do petróleo aonde tá, meu irmão, eles estão deputando todas as reservas estratégicas. E a China aplaudindo e ficando achando ótimo, não é isso? É, e uma outra notícia também que eu queria comentar, aproveitando que eles estão falando sobre os Estados Unidos, é o aumento aí do teto da dívida, né? Que foi aprovado agora pelo Biden lá. Como é que você vê isso aí pro Bitcoin? Como sempre, sempre aumentaram o teto e sempre aumentaram. Não, é, isso aí sempre... O interesse deles, eles são devedores em dólar, eles decidem quanto dólar vale, eles vão dizer que o dólar vale mais ou menos. É. Ele vai dizer que seja a desgraça que se for, né? O otário que segurou dólar no... As custas do pobre coitado do Líbano, do Sri Lanka, da Venezuela, do Uruguai, que guarda dólar no colchão, em vez de guardar Bitcoin, porque é menos pior do que a moeda local, né? Sim. Foda, não? Não, o governo sempre vai ser deficitário, né? Você vota no menos pior, Tiagão? Olha, eu voto, viu? Até o momento eu votei no menos pior. Não, se eu tivesse que pagar 10 reais, eu não votaria. O problema é que o custo de votar é negativo. Se eu não votar, eu pago multa, eu tenho que responder, eu tenho que... Votar tem custo negativo. É. Se você não votar, você fica irregular, você tem que pagar multa, não sei o quê e tal, não é isso? É. Porque assim, eu voto pro colégio, o que eu voto é do lado da minha casa e não pego fila nenhuma. Então eu vou lá rapidinho. Não, e pra mim é uma alegria, eu revejo a galera da fila, que eu só vejo a cada quatro anos. É verdade, é. Bota o papo com a galera, rapaz, você chegou com a criança, você nem tinha casado na outra eleição, não é isso? É, isso é. É, mais um tema interessante, que você já falou que entendeu o Bitcoin, quando você entendeu o juros negativo, né? Que foi, acho que foi a principal chave que vira na cabeça, assim, e você putz... Se o cara entender que inflação é um aumento da base monetária e que o aumento da base monetária em real foi acima de 23% nos últimos 10 anos, em média por ano, e que se você não teve 23%, descontado todos os custos, seu trabalho, riscos a porra toda, você perdeu dinheiro, você perdeu dinheiro, você entende que todo investimento em renda fixa é perda fixa, todo investimento em renda variável no Brasil é perda variável, que não existe investimento no legacy, e o Bitcoin não é investimento, o Bitcoin é poupança, é um hedge, é uma maneira de você não ser roubado. Na hora que você entender isso, bicho, que não existe investimento sustentável em juros negativos, e mesmo que o juro fosse positivo, não existe investimento sustentável em estado de exceção. A regra no Brasil é legalidade ou ilegalidade? Não existe propriedade privada em estado social. Propriedade privada condicionada a interesse público, a como é que eles chamam? Como é o condicionamento constitucional da propriedade privada? A interesse público fudeu, porque quem vai interpretar o interesse público é um burocrata. O bem comum, né? O que? Como? O bem comum? Não, a Constituição Brasileira, o fundamento da propriedade não é o direito natural nem divino. O fundamento da propriedade na Constituição Brasileira, o seu fundamento e o limite, é a sua função social. Isso significa que não existe propriedade. Só vai existir propriedade quando algum juiz, algum burocrata, disser que satisfaz isso, uma coisa subjetiva, que é a função social, não é isso? Então não existe propriedade privada no Brasil. Isso fica muito claro quando você tem um imóvel, você tem que pagar pra continuar lá um dinheiro que o cara define. Às vezes você tem um imóvel que não vale porra nenhuma, você tem que pagar IPTU de 10, 20% do valor do imóvel, não é isso? E quem tá definindo o valor não é você? Porra, você é um locatário, o nome disso é aluguel na propriedade, não é? Propriedade, o código de chiniano, até no próprio Código Civil Desmoralizado do Brasil, é a expressão completa de todos os direitos reais, não é isso? Inclusive se você puder matar. É uma grande ilusão. Se você não puder matar pra defender, não é seu, não é? É, não, você ainda de ter que pagar o IPVA, né, e um aluguel lá pro Estado, pra se dizer... E não pode matar pra defender, então não é seu. É, você ainda não pode defender a sua propriedade, ou seja... Nada. Se entrar um vagabundo lá, você der dois tiros, dar um pau, você não pode nem gritar a sua mulher. Sua, a mulher não é sua, seus filhos não são seus, imagina sua mulher, não é isso? Você dá um grito na mulher, e não é pequeno potencial ofensivo, não, não tem transação, não é cadeia, é cadeia, meu irmão. Se você der um grito na mulher, dizer que você, como é que o juiz achar que você... Não, não precisa nem dar um grito, um olhar, você não me deu um bom dia, você não me disse que eu amava o número de leis o suficiente, você me prejudicou psicologicamente, não é, cadeia. É, as leis... Proposto e sancionado pela cadela do PT, os caras ainda ficam dizendo que o cara é direita, vai se fuder, né? É. Vai se fuder, porra. Lula é mais direita que Bolsonaro, porra. Lula nunca veio com a porra de uma lei feminista dessa, que porra é essa? É, o feminismo, no fundo, é só mais um braço do marxismo e do... Você acredita em Deus? Acredito. Você regaia em Jesus como se fosse salvador? Sim, sim, acredito. Em dois anátemas, quando o homem e a mulher saem do paraíso, a pena, o preço de cada um pelo pecado, pela desobediência do homem e da mulher é diferente, você lembra disso? Eu não conheço tanto a história bíblica, mas... Imagina, é o primeiro livro da bíblia. Essa história... E o preço do pecado e da desobediência pro homem é o seguinte, ele disse a partir de hoje, Tiagão, sua comida vai vindo só do seu trabalho. Você vai ter que trabalhar, seu filha da puta, não é isso? E você vai ficar velho e morrer. E o da mulher é diferente, o seu desejo será para o prazer do seu marido, que a governará, e você sangrará e vai parir com dor. A mulher ainda sangra hoje? Sim, sim. A mulher ainda com dor? Pois é. Agora, ela não quer que o desejo dela seja o próprio prazer do seu marido e não quer que o marido a governe. O que significa isso? Desobediência a Deus, a natureza das coisas, servir ao satanás, não é isso? Sim, sim. O Renato, quanto a isso... Aí veio outro... Ah, porque o Renato disse que as mulheres são vaginas. Não, não digo que as mulheres são vaginas. Tem muitas mulheres, em todos os aspectos, mais fortes, maiores, mais inteligentes do que eu. Só que mesmo essas... Mesmo essas mulheres, a capacidade... O que ela pode fazer com a capacidade de reprodução dela é muito mais valioso do que qualquer outra coisa que ela possa fazer sem. Se ela puder ter filho, né? Porque tem mulheres que são estéreis e muitas vezes elas são muito valiosas. E a demonstração prática disso é o fato... Pode pegar o jornal que tinha anúncio de escrava há 200, 300 anos atrás. Uma escrava perdia 80% do seu valor entre os 15 e os 30 anos. E o escravo, o homem, ganhava 5 vezes o valor. Por quê? Não é isso? Sim, sim. Tipo, isso não é inventado. Isso tá registrado lá, né? O homem de 30 anos como escravo era mais valioso que um de 15. Porque o cara tinha profissão, porra. O cara era pedreiro, era carpinteiro, era não sei o que lá, com não sei quantos mil anos de experiência, eu não otário. Faz merda e morre, não é isso ou não? Hein? É, isso é verdade. Perdeu uma parte da fecundidade ou ela já tá toda estourada, metralhada, não é isso? Ou não? É, sim, sim. Com certeza uma mulher de 30 é uma cozinheira melhor do que a de 15, não é isso? Com certeza uma mulher de 30 anos é uma costureira 5 vezes melhor do que a de 15, não é isso? Com certeza uma mulher de 30, 35, 40 anos é uma parteira 10 vezes melhor do que a de 15. Por que o valor dela foi diluído? Porque todos esses ganhos não compensam a perda de fecundidade, não é isso? Isso é questão financeira, não é uma opinião, não é? É uma questão de fato, não é? É. É, assim, o pessoal fala que você mistura a religião com o Bitcoin, mas no fundo tem tudo a ver porque a Bíblia é o livro da verdade. A natureza das coisas. Exato. Ali é a natureza das coisas. Ali é a natureza das coisas. O que é homem, o que é mulher, o que é certo, o que é errado. Você consegue chegar a várias verdades, a verdade sem Deus. Os animais percebem que existe dia e noite, inverno e verão, não é isso? Sim, sim. O objetivista, por exemplo, um cara que segue a ideologia de inverno, concorda que ele consegue entender que existe um certo e errado absoluto, que não existe relativismo moral. Por exemplo, você não precisa de Deus para descobrir todas as verdades, embora a verdade maior e absoluta você precise, não é isso? Sim, sim. O objetivismo, ele é interessante, mas ele vai... O PNA, pronto, o PNA, como o Herman Roupa demonstrou, o PNA pode ser logicamente deduzido como uma verdade, uma moral absoluta, não é isso? Sim, sim. Exatamente. Mas assim, uma das coisas que você cita muito nos podcasts, aquela clássica pergunta, você pagaria para ser sodomizado? E no fundo isso é só uma forma de você resumir a teoria subjetiva do valor, né? Exatamente. E tem pessoas que pagam. Se tem pessoa que paga e você não pagaria, e não aceitaria pagar, e não entende como é que você consegue, você tem que reconhecer que você não entende o valor das outras coisas para as outras pessoas, exatamente. Exato. E só essa pergunta, ela já refuta ali toda a teoria marxista, e até mesmo... Não, ele refuta até mesmo a ideia que Kogos falou no debate de que ouro era valioso porque ele tinha uso prático. Não é, porra. O ouro na terra não vale nada, porra. O que dá valor ao ouro é a expectativa que as pessoas dão a ele, não é isso ou não? Exato. Não, e até o considerado o pai da economia caiu nessa armadilha. Adam Smith acreditava em valor ao trabalho, exatamente. Acreditava em valor ao trabalho. Então é uma coisa lógica, mas que passa despercebida até mesmo por economistas renomados, né? Mas tem isso na literatura universal, a história do Sexta-feira lá com o Robson Cruzou, hein? Das moedas. O cara diz, essa moeda compra mulher, compra escravo, compra isso e aquilo. Essa história é engraçada. Faz tudo pela moeda, não vi nada de novo, não quero moeda, não. Isso vale lá, que... Provou ou não provou em Trínseco do Ouro? Sexta-feira, como é? É, provou, provou. Ele mentiu. Moedas de ouro não compram, acesso à mulher, à pepeca, comida, não compra escravo, compra tudo, não é isso ou não? Ele falou a verdade. Cruzou, mentiu pra sexta-feira ou não? Não, não. Mas pra ele, não, não é lá, não é lá. É, esse aí aprendeu na prática, né? O valor subjetivo. Ai, ai, ai. Ele acaba jogando a porra fora no mal. A porra dele se reta tanto que ele manda a casa do caralho, mano. Ah, é. E, assim, voltando ao juro negativo, eu acho que isso faz a pessoa entender também o efeito cantilhão, né? Que uma coisa leva a outra, e quando você falou, ah, primeiro a pessoa aprende o comunismo, né? Porque ele começa ali a se questionar, ver que tem algumas coisas erradas, e a teoria mais, vamos dizer assim, imposta pela mídia é o marxismo. Então a pessoa vai ali e se encanta ali por aquelas ideias, né? Mas eu acho que os comunistas, eles não entendem o efeito cantilhão, né? Porque... A maioria das pessoas combatem o comunismo com argumentos pragmáticos, mostrando como as experiências comunistas terminaram mal. E as pessoas que defendem o comunismo, eles defendem argumentos emocionais, que é o sentimento, ah, você não se importa com os pobres, não sei o que lá. É por isso que Anne Randi tem uma sacada muito boa, que afirma que não é uma questão pragmática. Você tem que combater o comunismo com argumentos morais, de que é imoral você impor às pessoas algo contra a vontade delas. Que a iniciação de violência contra pessoas inocentes é absolutamente imoral. Que existe uma moral absoluta, que existe certo e errado, certo? Existir no Deus ou não? Existir no Deus, você vai lá no Gênesis, no Zé do Mandamento, no ano próximo como a si mesmo, não é isso? E, se você não acreditar em Deus, no PNA, não é isso? No princípio, tá na agressão. Sim, sim. É, e... Como que você... Primeiro, você... Você disse que nunca foi comunista, mas o PNA sempre foi muito óbvio pra você? Ou você tinha uma ideia ali minarquista, ainda mais estatal e depois você... Não, eu acreditava em minarquismo quando eu era criança. Eu só entendi que o Estado não era mais necessário. Porque o Estado foi uma etapa necessária na história da humanidade. Não existia sociedade anônima. Ninguém podia abrir sociedade anônima na cabeça dele há 200 anos atrás. A única maneira de existir escala pros grandes empreendimentos, pra inclusive colonizar a América, foi o Estado. Quem me mostrou que isso podia ser possível foi um cara chamado Stefan Molyneux. Inclusive fez alguns podcasts com o professor Olavo. Ele mandava a galera comprar Bitcoin em 2012, 2013. Ganhou quase 500 Bitcoin de doação. Ele foi um dos caras, inclusive, que elegeu o Trump a primeira vez. Ele foi banido em todas as redes sociais. A imagem dele, se você botar a imagem dele no YouTube, a porra derruba, né? Stefan, a tese de mestrado do Stefan, prática anarquia, ele explica roupa, ele explica hot buff, ele explica, inclusive, em casos concretos, como existem sociedades que já funcionaram e que vão funcionar no futuro, sem Estado, e essa tese me convenceu. O que me convenceu do anarcocapitalismo, não foi hot buff, não foi roupa, foi a tese de mestrado de Stefan Molyneux. Interessante. É diferente do caminho da maioria das pessoas, né? Não, mas ele foi um grande... É porque hoje em dia não, né? Mas há 5 ou 10 anos atrás, porra, ele era um dos maiores divulgadores do libertarianismo que existia, né? É, mas você falou que o Estado, ele foi necessário, mas o Estado, naquela época, era muito diferente do Estado quando a gente começa... Quando começou o YouTube, tinha um videozinho dele, a história de sua escravidão, The History of Your Slavery, que bateu um dos 10 vídeos mais assistidos no YouTube, velho, que explica mesmo, tipo, em desenho, o libertarianismo em coisa de um minuto, velho, mostrando que os homens escravizam outros homens, que o homem é a coisa mais valiosa que tem, porque ele tem medo da dor, que você não consegue condicionar animais a fazer coisas por ameaça e tal. Mas pesquisa aí depois na internet, é a história de sua escravidão. É muito interessante. Mas perdoe qual foi a pergunta? Não, é isso. Eu nem me lembro. Nem me lembro mais. É isso que você dizia, ah, esse é o caminho... A maioria das pessoas começa a assistir, a entrar em contato com as pessoas no YouTube, né? Isso não é lendo o Manifesto Libertário, né? É, é. Não é uma leitura pra quem não tem... Pra quem não tem... Pra quem não tem... Formação em ciências sociais. O cara vai entender a citação de Rousseau, de Locke, de Revolução Francesa, ele utiliza exemplos, inclusive, de política americana, de Carter, de não sei o quê, de Nixon. Você acha que a maioria das pessoas da sua idade sabe quem foi Carter, quem foi Nixon, as políticas que ele tá falando do Vietnã? Não entende, porra. Aquilo ali é pra quem tem noção de história e tem fundamento em ciências sociais. Eu recebi um e-mail essa semana de um cara, porra, com QI, 20 pontos maiores do que o meu, discutindo as coisas lá do artigo lá do mercado de aposta de morte. Tudo que ele falava estava incorreto, não porque a lógica dele é incorreta, mas porque ele não sabia o que era juridicamente legado. Eu tô falando de patrimônio, ele achava que era de narrativa. Ele não entendia o que era salvo conduto, tipo, juridicamente. Ele não entendia os conceitos, não é isso? O cara que lê o Manifesto Libertário. E não tiver uma fundamentação histórica, econômica. Ele não vai entender as palavras que estão escritas ali, porra. Um cara desse é melhor que ele lê essas lições, não é isso? É, tem que começar pela base, né? Pelo começo, não é isso? O cara vai começar a ler o Manifesto Libertário, ele vai ter um... Ele vai desistir no meio do livro, provavelmente, né? Porque... Todos nós fomos crianças. Ninguém nasce sabendo nem falar nem andar, não é isso? Jesus veio dar o exemplo. Ele nunca se permitiu ser chamado de professor antes dos 30 anos, não é isso? É, o cara tem que ter humildade pra... Falar, putz, eu não sei esse assunto. E todo bitconeiro já passou por essa etapa, né? Dizer, putz, tudo aquilo que eu aprendi tá completamente errado, tá... Então... O bitcone é uma máquina de verdade, ele é uma máquina de fazer todos nós reconhecermos que somos humildes, que a gente não sabe, que nós não sabemos a preferência dos outros, nós não sabemos o que é melhor que os outros, né? Isso, nós não podemos prever o futuro. A gente, nós podemos prever que um mais um é dois. Você pode afirmar fatos e você pode afirmar lógica. Fora isso, meu irmão, o bitcone é uma máquina de nos ensinar humildade exatamente, sistemática a cada 10 minutos, né? Sim, sim, sim. E aí a pessoa que tem um pouco mais de ego, ela provavelmente não vai entender o bitcone, porque ela não sabe aquilo que ela não sabe, né? Acho que o primeiro passo é entender aquilo que você ainda não sabe, então... O maior arrependimento de todo mundo, ou de praticamente todo mundo que entendeu o bitcone, é não ter aceitado o bitcone antes, porque estaria 10 vezes mais rico, não é isso? Eu ouvi falar de bitcone em 2012, 2013, quando eu perguntei a todos os meus amigos, disseram que era loteria, que você ligava o computador e recebia moedas em casa. Porra, se qualquer um liga o computador, isso não vale nada. Eles só não me explicaram que a oferta era assintótica, não é isso? Que existia, ali é cair a metade a cada quatro anos, que nos próximos 10 mil anos não vão ser emitidos tantos bitcone quanto foram emitidos nos últimos quatro. Isso vai continuar sendo verdade nos últimos 120 anos, né? Se o cara tivesse medido essa frase, eu teria entendido que é uma coisa que, hoje, o bitcone já é mais escasso do que o ouro. Daqui a quatro anos vai ser quatro vezes mais escasso, e daqui a oito anos vai ser 16 vezes mais escasso, né? Foda, é isso. Olha o gráfico do ouro. O ouro perdeu do CDI, porra. O ouro perdeu da Selic, porra. Desgraça que Selic perdeu o dólar no colchão. O ouro não é mais reserva de valor, né? E agora com a população mundial caindo, vai ser reserva de valor. Cuidado de ouro por cabeça, vai aumentar ou diminuir. As tecnologias para minera o ouro estão aumentando ou diminuindo. As descobrências de jaziza de ouro estão aumentando ou diminuindo. Pelo amor de Deus, né? Acabou. Foi fora quem investi em ouro, é da riqueza quem tem ouro. Quais são os maiores possuidores de ouro? Os bancos centrais em primeiro lugar e os bancos em segundo, não é isso? Você quer enriquecer essas pessoas? É, exatamente. Exatamente. Eu estava até lendo um livro do Mises, um livro curto, né? Sobre dinheiro e inflação. E eles, naquela época, o Mises, ele reconhecia que o padrão ouro foi muito melhor, né? Mas, mesmo ele, naquela época, ele dizia que o padrão ouro tinha seus problemas e problemas sérios, né? Justamente por causa disso. Se o ouro nunca fosse usado como moeda, a humanidade seria mais pobre. Você entende isso? Sim, sim, sim. A maioria das invenções de zero para um, né? Como diz lá aquele... Se a humanidade usasse até hoje cobre prata como moeda, é possível que a humanidade não tivesse nem metade da riqueza que tem hoje. A produtividade advém de inovações tecnológicas e de poupança. Mas mais de poupança, porque, inclusive, as inovações dependem de poupança. Para você inventar alguma coisa, tem que investir dinheiro fazendo investigação, pesquisa e tal, não é isso? Comprando mais máquina. A poupança, ela só existe quando você tem acesso a alguma coisa que retém a valor. E o ouro retém valor melhor do que a prata e o cobre porque ele tem uma elasticidade menor. Quando você dobra o valor da prata ou do cobre, a quantidade ofertada aumenta mais. Do ouro não tem elasticidade de oferta, né? É por isso que o ouro fez a humanidade ser mais rica. Assim como a adoção do Bitcoin em massa como reserva de valor vai fazer a humanidade ser mais rica do que ela já foi. Porque a elasticidade do Bitcoin é inexistente. Não existe. Aí não interfere. A oferta do Bitcoin não vai mudar dependendo do valor dele, não é isso? É, exato. E é interessante até, voltando a essa passagem do Mises, porque ele diz lá que nada no mundo real é tão escasso. Então, mesmo antes da internet, ele já entendia que, olha, nada físico vai ser tão escasso. Porque a partir do momento que você aumenta a demanda por algo que se torne moeda, você vai aumentar... Distorcer. Vai distorcer o preço dela para o outro. E dar os incentivos, né? Cérebros e tecnologias ali para aumentar a oferta. Os imóveis serem reserva de valor. Fode a vida de quem quer comprar ou alugar uma casa, não é isso? Sim. A utilização de ouro como reserva de valor. Fode a vida de quem quer usar o ouro para fazer chip, para fazer alguma coisa de tecnologia. Quem quer usar joia. A utilização de títulos de governo como reserva de valor. Fode a vida de pessoas que querem se financiar, que tem que competir com a porra do governo, não é isso? Escatando toda a riqueza da sociedade, né? É por isso que, ao contrário do que Kogos falou no debate, não existir um alternativo, um uso alternativo para a moeda, a faz ser pior e não melhor. Porque ela produz mais distorção e não menos. Essas distorções são distorções de valor, né? Sim, sim. É por isso... Pessoal, você ficar conversando com o Kogos, ele desmoraliza o libertarianismo. Kogos tem dezenas de milhares de seguidores. Ele tem milhão de views por mês. Um cara desse aceitar que a eleição não leva a nada e que ele tem que... Só ele aceitar Satoshis em vez de Pix, não sei o que lá. Porra, já valeu a pena pra caralho uma conversa com ele, não é não? Sim, sim, sim. É, com certeza, né? Eu percebo que ele... É... Ele entende o problema, mas a solução ele ainda... É porque ele ficou traumatizado com experiência com o Chitcoin, né? Eles foram enganados lá pela Avelino, pela galera, naquelas merda lá de não, de não sei o que, né? Ah, teve isso. Ficou traumatizado, né? Os Chiocas mesmo são pessoas... Os Chiocas são a elite moral do Movimento Libertário. Os seminais... Os caras podiam hoje estar multimilionários, bicho. Se tivessem aceitado o Bitcoin, foram atrás dessas desgraças aí, né? É, e até hoje, eles não aceitaram ainda, né? Ou é um upsec muito bem feito, ou eles não aceitaram mesmo. Porque lá no... Na entrevista que eles deram aos bitcoinheiros, você vê que eles... Você vê que os caras, porra, tem uma leitura muito boa do problema... Não, mas eles têm coragem. Eles tinham coragem, no auge da frauderia, de falar de máscara, de picada, de vacina. E eles teriam medo agora de falar de Bitcoin? Pelo amor de Deus, né? É, não é, não. Eu acho que é... Os caras se expõem por muito menos, uma coisa que é muito pobre, né? Eles têm uma chance pra eles se fuder, ou não? Hein? É verdade, é verdade, é. Então, eu acho que eles realmente não... Ainda não adotaram o Bitcoin como salvação, não, viu? Foda. E isso é que eu fico pensando assim. Às vezes, as pessoas que não entenderam o problema já adotaram o Bitcoin como salvação, e os caras que estudam muito mais o problema e tá demorando ainda de entender, né? É complicado. É porque o Bitcoin é um buraco negro, intelectual e moral. Tem um artigo, porque os IUPs serão os últimos a aceitar o Bitcoin, que explica isso. Sim. Tem auditor fiscal, tem juiz, tem QI de 180, 190, que não vai aceitar o Bitcoin, só quando ele estiver catando lixo. Porque, pra ele, a lei funciona. Esse cara vai ficar no sistema Fiat até a morte, né? Pra ele, funcionou. Pois é. Eu acreditava em legalidade. Eu várias vezes respondi o processo pra denunciar crime. Quando eu entrei na polícia, porra, eu arrisquei a minha vida de morrer várias vezes pra lei ser cumprida, não sei o que lá. Isso é maluquice, velho. O que adianta você se fuder, escar tomar um tiro, não sei o que lá, pra apresentar o cara lá que o juiz vai liberar no dia seguinte, não é isso? Ainda vai responder um PAD, vai se fuder, não é isso? Você não precisa. A oposição real é o desinvestimento, porra. Não adianta você querer ser o macaco que vai mudar a árvore de lugar. O macaco que tentar mudar a árvore de lugar em Cuba e ir na Venezuela. Vai acontecer o que com ele? É. Vai pro paredão, né? Hein? Ou ir pra cadeia com aquela juíza lá que foi sistematicamente estuprada e abortada... E depois que ela é estuprada pelo... Até ser engravidada, dava ela a chance de abortar, né? Isso pra ela ser responsável da morte do próprio filho. Umas três ou quatro vezes, né? Não é isso que eles estão fazendo na Venezuela com as prisioneiras lá? E é isso que vai acontecer com a moreninha lá com a comandela? Como é o nome da juíza lá que bater o bafo desse e ela não fugir do Brasil, né? Ah, sim. Fique aí pra ela ver se ela não vai acontecer com uma juíza lá que vai ser estuprada na cadeia e depois dá a opção dela de ter o filho... Porque ela nunca vai conhecer ou abortar o filho do estuprador pra ela, inclusive, ficar sentindo culpada pra ter matado o próprio filho, né? É. Pra destruir mesmo a pessoa espiritualmente. Até a pessoa querendo se matar, né? É. 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 E assim, é como você falou, né? Quando... As maiores tecnologias, elas foram feitas em épocas que a gente teve a moeda forte. Então... E o João de Deus? O João de Deus fez isso, né? A própria filha acusa ele de ficar estuprando ela até ela engravidar ela e abortar a própria filha, né? E esse era o líder espiritual da galera do STF que ia lá e tal, aquela broga com o cara e tal. Você vai dizer que não tem nada de satânico nisso, que não existe Deus, que não existe diabo, que diabo não tem poder, né? Isso que a gente tá conversando que estão fazendo na Venezuela, que fizeram o líder do Épista e tal. O João de Deus também fez. E esse cara não era o líder espiritual, não tem um monte de fotos dele com os caras do STF, né? É, a Ilha de Épista é bizarro, cara. A Ilha de Épista é um negócio... E o João de Deus? E o João de Deus? Você estuprar a sua filha presa até ela engravidar e depois ficar botando sua própria filha pra abortar seu filho que você meteu lá dentro? É... É... Tem muita coisa bizarra, né, velho? Eu não duvido que o João de Deus tinha poder, não. Você acha que milhões de pessoas iam lá e tal buscar? Eu acho que ele curava mesmo. O diabo tem poder ou não tem? Ah, com certeza. Com certeza. Se você estiver disposto a fazer qualquer coisa, meu irmão, você consegue tudo rapidinho, né? A questão é que você vai pagar o preço, né? É... E você estando ali em reais, você tá financiando tudo isso, né? E você tá buscando o caminho fácil, né? É aquela questão do Luke Skywalker lá. O lado negro é mais poderoso? Não. Ele é mais rápido, mais fácil e mais sedutor. Tá em reais, é o caminho mais fácil, mais rápido e mais sedutor, né? Sim, sim. Você conhece essa cena? Não. Não, não me lembro. É, o Luke vai treinar com o mestre lá de Luke, morre, o Luke vai treinar com o mestre Yoda, já idoso, lá no pântano. É. E ele diz, tira a nave do... Você derrubou a nave no pântano, merda. Você tira a nave de lá, vai... Ele, ah, só você levitar pedrinhas e tal, pedrinha é um pedrão, é levitação. Aí o cara tenta, tenta, não consegue e o... o Yoda tira. Aí diz assim, você me julga pelo meu tamanho? Essa cena é muito boa, vale a pena, vale a pena assistir. E tem vários diálogos, eles são ateus, né? A mensagem é... Não tem... Eles não acreditam em Deus, mas sim. Essa mensagem inculte a ideia de que existe um bem e um mal absoluto. Pelo menos isso, né? Que ainda existia na época no ambiente intelectual do cinema. É, é. O lado negro não é relativo. Do lado negro, o cara sabe que serve o lado negro e o lado... e a força... o cara sabe que segue a força, não é isso? É. Hoje em dia isso já se perdeu completamente. Não, o cara disse que não existe. Não existe. Que não tem certo e errado. Que não existe certo e errado. Tudo é relativo. Tudo é relativo. O certo é o do seu coração, não é isso? Só que em cima do muro é do diabo, né? Qualquer pessoa pode estar certa ou pode estar errada dependendo do ponto de vista. Cada um tem o meu certo. É. O meu certo pra mim, exatamente. Putz. Isso aí é dessa época. Agora não é mais assim, não. O homem não pode ter mais o direito de estuprar, de possuir a esposa. Isso aí é de outra época, né? É. Eu falo que é ultrapassado, né? Ah, não. Isso aí é coisa dos antigos. Hoje em dia... É, mudou. O certo e errado mudou. Exatamente. Pode fazer o que quiser, né? Pode... Mas você acha que isso realmente tem a ver... O que tem a ver a gente sabe, mas é puramente efeito da moeda fraca ou é um simples ciclo intergeracional mesmo que independe da moeda? Ou os dois ao mesmo tempo, né? O Stefan, que eu já citei aqui, tem vários episódios de ciclos características de colapso civilizacional. A efeminação da sociedade, a relativização da moral e a destruição da moeda fiduciária, normalmente elas vêm juntas. É muito difícil você determinar casualidade, né? O que provoca o quê? Mas é um processo que uma coisa provoca a outra, né? A destruição da moral implica a destruição da moeda e a destruição da moeda implica a destruição da moral. Dentro da econometria, isso pode ser chamado de autocorrelação serial. É quando uma coisa provoca a outra mutuamente, não é isso? Sim, sim. Então, no fundo, é um pouco dos dois, né? Os dois juntos... Um provoca o outro. Eu acho que talvez... Um pode provocar... Um pode ser causa e ao mesmo tempo consequência do outro. Uma das coisas... Qualquer um dos dois pode ter começado, não é isso? Sim, sim. E aí, a pergunta inversa, né? Provavelmente a resposta vai ser a mesma, mas dá para aplicar o mesmo raciocínio inversamente, por exemplo. Você acha que o Bitcoin vai ser adotado como uma resposta, né? a decadência moral, né? A decadência moral, né? De toda... O sistema fiduciário. Ou ele vai ser adotado e por ele ser adotado é que o sistema fiduciário vai... O sistema fiduciário não, mas o mundo vai se corrigir, vamos dizer assim. O mundo vai se corrigir de qualquer maneira. De qualquer maneira. O Estado Social é uma Constituição satânica e o maior de todos os Estados Sociais é o do Brasil. Porque o Brasil foi o último país grande a fazer uma Constituição Social e foi a última Constituição antes da queda do Muro de Berlim. Os Estados Sociais foram feitos para combater o comunismo, não é isso? Depois não tinha por que fazer uma Constituição Social porque não tinha mais comunismo, não é isso? A primeira Constituição Social do México começou com um lado com perseguição aos cristeiros. Foi uma perseguição de 80 anos contra a Igreja Católica, contra a fé cristã que morreram milhares de pessoas, não é isso? A população do México caiu em milhões de pessoas. A segunda experiência foi a República de Weimar que a maioria das famílias de classe média tiveram experiência com prostituição de filhos para comer que combinou com o do bigodismo. E, tipo assim, o Estado Social leva ao colapso de qualquer maneira e depois do colapso tem a regeneração. E não precisa do Bitcoin para isso. O Bitcoin serve para você e a sua família saírem disso se você não quiser fazer parte do colapso. Por isso que a galera diz que o Bitcoin é um bote salva-vidas, né? Você pode ficar no Titanic até o final, você pode prostituir seu filho, você pode perder o controle sobre sua família, você pode ter um filho que quem vai mandar nele é a mulher e a mulher vai ter vantagem em tomar tudo seu, não é isso? Fazer com que sua filha seja uma boteira e seu filho corte o pimpiu e seja um transexual com cinco anos, não é isso? Ou você pode ter tudo em Bitcoin e se acontecer uma coisa dessa ninguém vai receber nada seu, não é isso? Exatamente. Além disso... Você quer controlar o destino de meu filho? Beleza. Você pode me matar. Qualquer homem pode matar outro homem, não é isso? Lá do poder do chefão. Agora o meu dinheiro você não vai roubar. Você não vai ter nenhuma vantagem econômica com isso. Talvez se não tivesse nenhuma vantagem econômica nem a solução final nunca existia, a solução final deu lucro para os caras. Se perseguir os judeus lá não desse lucro talvez isso nunca acontecesse. É, a gente não sabe como seria a história se o Bitcoin existisse antes. É, mas a União Soviética desistiu. Por que a União Soviética não tinha condição de vencer o Afeganistão? Os Estados Unidos não tinham condição de vencer o Afeganistão? Os Estados Unidos não tinham condição de vencer o Vietnã? Eles não desistiram porque eles não tinham condição de vencer porque não vale a pena, não é isso? O porco espinho ele pode ser... Se o Leão estiver disposto a morrer para matar o porco espinho ele mata ou não mata? Ele vai morrer também, não é isso? É, é. Você está vendo ele mastigando o porco espinho, o quê? É, exato. Não, a questão não é ser impossível, ele pode me roubar, ele pode me matar, ele não vale a pena, não é isso? Sim, sim. É, e até um pouco puxando o gancho aí desse assunto, é... você acredita que o Estado ele vai cair matando em cima dos bitcoins, principalmente... Os políticos, inclusive isso ficou claro na Ucrânia, dois anos antes da guerra eles mandaram todo mundo declarar bitcoin, um terço dos políticos admitiam o que tinham, imagina os que tinham sem admitir, não é isso? É, é. Os políticos vão ser amantes secretos do bitcoin e até esses que publicamente estão dizendo que não quer que exista bitcoin, todos eles são amantes secretos. O problema é que como já foi previsto por várias pessoas, hoje, qual candidato a presidente dos Estados Unidos é contra bitcoin? Se o cara disser que é contra bitcoin ele se alinha do voto de quase 15% dos americanos que estão expostos, não é isso? A partir de agora, ninguém anti-bitcoin vai se eleger a nada no executivo, a majoritária, porque o cara perde 15, 20% dos votos, não é isso? Na próxima eleição pior ainda, né? Hoje, mais gente, há mais gente com CPFs, há mais CPFs nas corretoras de bitcoin do que na bolsa. Se, por exemplo, o Lula agora destruiu o valor da Telebrás, da Eletrobrás, da Petrobrás, ele perde menos votos do que mexendo no bitcoin, não é isso? Acabando, por exemplo, com a faixa de isenção. Vale a pena para ele fazer isso? Não, é incentivo, e até agora um político, eu esqueci o nome dele, foi pego aí com bitcoin, é do Brasil, foi pego aí cheio de bitcoin, Fora no Anos? Oi? Harder Wallet no Anos? Não, no Anos não. Ainda não? Não, ainda não. Teve, 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 teve 50 mil reais no ano já, não é isso ou não? Foi 50 ou foi 30 mil reais? Hein? Eu não tô por fora. Eu vi essa... Senador, a polícia segurou e tirou do Anos do cara 30 mil reais, parente de Bolsonaro, se eu não me engano. O quê? Ah, sim, o cara que... Dimenciona isso no livro, inclusive, senador, invadiram a casa do cara, ele deu uma interpretação, a dinheiro sujo, e dinheiro da cueca, teve vários do PT, inclusive o dinheiro da cueca, né? Ela tá de boa lá, né? Agora, na cueca é uma coisa, dentro do Anos é outra, com fezes, é outro nível, né? Ou não? É, exato. Exatamente. Um outro nível de penetração, né? Ai, 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 é porque quando você perguntou, achei que você tava falando da Rádio Wallet, eu falei, não, essa notícia ainda não vi, ninguém que me... Ainda não, ainda não, mas vai vir, vai ter Rádio Wallet. vai. o cara podendo memorizar, bicho, o cara não pode memorizar, o dinheiro é pra quem vai enfiar no Anos, velho. É, coloca uma de 12 palavras e já era, né? Dá pra memorizar. Você pode pegar as palavras, você pode botar uma passphrase bem difícil e mandar as palavras, porra, pra vários destinos, pra nuvem, pra porra toda, não é isso? Sim, sim. É, assim, a galera que, eu percebo assim, que a gente conversa sobre essas coisas, a gente já tá cansado de falar sobre esses assuntos, mas aí quando eu vou conversar com alguém que não tá inserido na bolha, né? Digamos assim, você percebe que a galera vê essas notícias, né? De Lula, de fazer a ponta, porra toda acontecer, eles se preocupam, mas ao mesmo tempo eles continuam acreditando no sistema, como se houvesse ainda legalidade, né? E isso é uma coisa que eu realmente, putz, cara, como é que você tá vendo tudo isso acontecer? Você vê agora o caso aí de Joesley Batista, né? O cara que, né? Tinha lá a informação privilegiada da porra toda, fez, fez, ganhou dinheiro em cima dos otários, né? Dizem que eles são testas, dizem que a JBS são testas, do Lulinha, né? Há muita gente que diz que esses caras não são empresários legítimos, são apenas testas do PT, né? Inclusive o banco deles, eles têm o PicPay deles, né? É o PicPay deles também? Acho que sim. Dizem que eles são testas do PT, que eles não são empresários legítimos, são só caras que foram escolhidos pra ser laranja, né? Não sei se é verdade. E pode ser, pode ser. É, e é uma coisa assim, aí o cara, porra, você vê lá, o caso das americanas, da IRB, isso foi só o que pegaram, né? Aí o cara vai lá, passa anos da vida estudando análise de balanço de empresas, acreditando que aquilo dali é certo, sendo que a ciência daquilo ali tá certo, é quase zero. Uma outra notícia que a gente podia ter comentado e não comentou, é a main pool, né? A main pool. Com esses ataques de ordem, nem é porque no Bitcoin, essas maluquices, subiu pra caralho o preço da fina. Isso algumas pessoas acreditam que é um ataque ao Bitcoin. Mas os criadores do Bitcoin, Ralph Hillen e Nick Zabo, esses caras discutiram em 2010, 2011, a possibilidade do Bitcoin valer 100 milhões de dólares, né? Sim. Uma transação de Bitcoin é uma mensagem de no mínimo 200 bytes e tem um pagamento mínimo de um satoshi por byte, não é isso? Sim. Então qual o pagamento mínimo de uma transação de Bitcoin? 200 satoshis, não é isso? Uma transação de Bitcoin tem um tamanho em média de uns 300. Porque geralmente não tem um input, um output, o cara não usa o segue, o gente ir nas duas, não é isso? Em média, vamos botar aí 300, 350. Quanto é 350 satoshis com Bitcoin? É um milhão de dólares. É, vai custar uma puta grana. Não, é 3 dólares. 3 dólares não é muito dinheiro. Inclusive muito menos do que o pagamento médio. Não, eu tô falando assim, não é pra comprar o cafezinho, né? Mas por isso que existe a solução em segundo camada. Com o Bitcoin a 100 milhões de dólares, aí beleza. A transação teria um valor mínimo de 200, 300 dólares. Aí seria um valor relevante. Só que nesse ponto, nesse ponto, muito antes desse ponto, com o Bitcoin a 10 milhões de dólares, o Bitcoin já valeria, tipo, várias vezes o que vale o ouro, não é isso? Nesse ponto, a maioria das pessoas na vida ia fazer 5 ou 10 transações de Bitcoin, como eles fazem hoje transações de imóveis, que é muito mais caro do que isso, né? Você ia fazer transação de Bitcoin pra abrir e fechar canal e pra fazer pagamentos que você precisa pagar, você precisa pagar, comprovando eternamente milhares de computadores. As transações de Bitcoin são baratas, elas são subsidiadas. Um dia, as próprias FIIs que vão pagar a rede, não é isso? É, exato. Pagar, teve nos últimos 100 blocos, teve transação de um satoshi por byte, porra, de centavos de real, porra, passando. Agora, se você quer pagar pouco, não tem a pressa, né? Exato, é. É a segunda camada, use Lightning, use Liquid, a BIPA, inclusive, tem BIPA Tag, não é isso? Você transfere créditos completamente off-chain, né? Exatamente. E assim, só para quem ainda não entendeu, porque é um argumento bem simples na realidade, mas eu percebo que as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender isso. Mas o Bitcoin, ele não pode ser aumentado o tamanho do bloco, porque se aumentar o tamanho do bloco, você centraliza a rede. Na prática, houve aumento do bloco na guerra dos blocos, não é isso? Sim, sim. O seguinte, com a segregação da testemunha, aumentou na prática o tamanho do bloco, não é isso? Sim. Não é isso? Isso não é para acontecer toda hora. Eu acho que em 120 anos vai ter outros aumentos do bloco. Talvez daqui a 20, 30 anos, mude prova de trabalho, daqui a 20 ou 30 anos, inclusive, eles cheguem, como mudou agora, eles podem arranjar maneiras de comprimir mais a informação para você poder botar mais transações e menos memória. Não pode ser discutido isso, é possível. Sim, sim. Inclusive, o bloco pode crescer, agora o bloco não pode crescer mais rápido do que o custo de manter esses blocos em uma porra de um nó na sua casa, não é isso? Isso, entendi, entendi, entendi. Se o custo da gente em 10 anos de manter um HDL em casa cair 10 vezes, é razoável que o bloco aumente 10 vezes, não é isso ou não? Sim, sim, porque aí... Ele não pode impedir que pessoas tenham a porra de um nó em casa para ser igual o etéreo que nem o Vitalik bilionário não rodava nó, não é isso? Exato. É, desde que a maioria das pessoas consigam rodar um nó em casa tranquilamente, né, tudo bem aumentar o tamanho do bloco. O problema é só a centralização. Se ele dobrar o tamanho do bloco daqui a 10 anos e o custo de ter um HD cair 10 vezes, ninguém vai se opor, vai? Não, aí não vai ter nenhum tipo de problema, né? O problema é só se, no caso, ficasse mais difícil para uma pessoa comum minerar ou rodar um nó, né? Não, rodar um nó, exatamente. Então, e transmitir, inclusive, por exemplo, se a gente modificasse, se a gente modificasse a maneira de se mandar mensagem para ser menos de 200 ou 300 bytes uma mensagem, ia facilitar o uso por envio de SMS, por envio de, não é isso? Por carta, você mandar uma transação assinada e diminuir a transação assinada, não é isso? Sim. Uma das coisas que foram feitas foi o segwit. O segwit é uma maneira de você mandar mensagens, mandar mensagens com menos, com menos mais barato, né? Sim, 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 exatamente. E o, 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 uma das coisas que, um dos argumentos também, a gente falou de juros negativos, né? Sobre imóveis, fala um pouco sobre o sistema previdenciário brasileiro, né? Porque ainda, por incrível que pareça, tem gente que ainda acredita que vai se aposentar, com menos de 40 anos e acredita que tem dois, existem dois sistemas, quem quiser pesquisar, inclusive, tem um advogado em Salvador, Juan, que fez um TCC na Ufoba, excelente sobre isso. Se quiser pesquisar, Juan Mota lá, negócio de previdência, bota lá na acervo da Ufoba que você vai achar. Tem dois tipos de previdência, tem previdência para capitalização, você junta o dinheiro e o seu rendimento vai lhe sustentar no fim da vida, esses acabaram com juros negativos, né? Se o dinheiro vale menos no futuro do que vale agora, não existe capitalização, ele vai valer menos do que o senhor colocou. E existe o segundo sistema, que é o sistema de redistribuição, né? Que é o da solidariedade intergeracional, que é dos jovens pagarem pelos velhos para quando o jovem for velho, os próximos jovens pagarem pelo velho, que é o sistema do INSS. Esse piorou, porque não vai ter mais velho. A geração mais numerosa do Brasil é a minha, tem mais gente da minha idade do que da sua, mesmo com todo mundo que já morreu. Não entendeu o que eu estou dizendo? No Brasil hoje, tem mais gente de 40 anos do que de 4. Sim, sim. Isso, na minha opinião, é um fato. Na hora, daqui a 40 anos, daqui a 40 anos, vai ter 2, 3 idosos para cada pessoa trabalhando. E aí? Como é que o cara vai sustentar 2, 3 idosos? Acabou. Não é isso? Acabou, fudeu. Game over. Ah, não tem... É impossível. A dívida americana é 10 vezes menor do que o passivo atuarial americano, que é o custo de cumprir as promessas previdenciárias e assistencialistas. Não entendeu o que eu estou dizendo, Tiagão? Entendi. A dívida dos países não é nada comparado ao passivo que eles têm de obrigações futuras naquela moeda, que ainda não viraram dívida porque não venceram. Sim, ainda não chegou a data. O governo precisa desvalorizar a própria moeda. todas as maneiras do governo arrecadar dinheiro destrói a riqueza. Quando o governo se endivida, ele encarece a arrecadação, o empréstimo de dinheiro pelo ente privado, ou seja, encarece a produção privada, não é isso? Sim. Quando ele aumenta impostos, ele incide em custo de... Ele destrói... Ele destrói transações que aconteceriam e deixam de acontecer. Ele destrói em termos de custo de oportunidade. É um aumento de tudo para todo mundo, não é isso? Sim. E a terceira alternativa é a diluição da moeda. Ele destrói a riqueza de quem confiou nele É, e o mais imoral possível é imprimir moeda, né? Que é a inflação. Hoje você consegue fugir da diluição não tendo Fiat ou ficando short em Fiat. Logo, logo, você vai poder não pagar os impostos diretos, né? Recebendo e pagando em Bitcoin. E a terceira modalidade que é não financiar o governo, você vai poder através das estêbolas de tudo. Você, as estêbolas de dólar seriam a solução do BRIC destruir o privilégio extraordinário dos Estados Unidos. Se os BRICs tivessem a inteligência de fazer uma uma drive chain como a Liquid que eles acumulassem em Bitcoin e permitissem entre eles emitir dólares sintéticos laterais em Bitcoin eles destruiriam o valor do dólar enriquecendo. Você acha que uma pessoa como o Dilma que está na presidência lá ia entender isso? Pessoas que Dilma confia iam entender isso e que iam ser capaz de implementar isso? É. É foda, não? Eu acho que essa eu concordo com você que a partir do momento que a gente tiver stable no Bitcoin e isso for adotado isso daí vai aumentar muito o valor do Bitcoin porque um dos argumentos que as pessoas mais falam mais tem receio em investir no Bitcoin é a volatilidade. E além da volatilidade existe uma demanda legítima por yield. Tem pessoas que tem que fazer pagamentos no fim do mês em real, em dólar eles têm obrigações. Eles precisam de ter renda. Hoje o Bitcoin não existe de uma maneira fácil. Existem maneiras por exemplo cash and carry por exemplo que você consegue consolidar um dólar quatro, cinco vezes maior do que um título americano. Só que você está assumindo riscos você tem trabalho e você está dependendo da plataforma que você quebrar você se fode, não é isso? Ainda não existem vão popularizar vão ficar cada vez mais fáceis e menos arriscadas formas de você consolidar a renda em fiat sem financiar os governos que você vai consolidar a renda em sintéticos de fiat que vão estar com o atraso das Bitcoin que não vai financiar merda de governo. Quando você coloca dinheiro por exemplo no Teta você está financiando o governo porque o Teta é lastreado em título de governo. Na hora que você bota dinheiro em um dólar que foi criado lá no MakerDAO com depósito de cripto de Ethereum ou de Bitcoin você não está financiando diretamente o dólar você está diluindo o dólar não é isso? Você está criando novos dólares você está re-hipoficando re-hipoficação re-hipoficação até difícil dizer isso Exatamente está fazendo ajudando os bancos centrais a enterrar o dólar Pois é ajudando os Estados Unidos a sem dívida a pagar suas dívidas no caso seria eu ouvi esse argumento você falando em outros podcasts em outras conversas que uma das provas que a Rússia não entendeu o Bitcoin é que eles não fazem isso seria uma forma bem rápida de acabar com o poder americano é só criar stable ali na blockchain do Bitcoin e eles acabam com o dólar eles podem acabar muito facilmente com o dólar ainda mais com o poder que tem a Rússia e sem violência sem violência e sem violência sem violência enriquecendo não é perdendo dinheiro não os BRICS a Rússia e a China destruiriam o dólar enriquecendo se eles fizessem isso a questão é que eles iam ter que renunciar ao poder de lir as próprias moedas deles que também é o matagem dele não é isso é seria um golpe um golpe no próprio pé também mas mas o inimigo ia perder mais exato mas as guerras são assim também ele perde você não entra em guerra para você não perder nada todo mundo perde você pode sangrar menos todo mundo vai sangrar seria a guerra mais inteligente mais inteligente mas é isso o livro lá do tenente coronel da força espacial ele mostra isso a guerra hoje repito é 80% financeira e informacional esses movimentos da FTX do CZ da Binance isso são são atos de guerra entre mais do que entre países entre grupos mundiais de busca de dominação da nova armada mundial o cara que não estiver entendendo isso não vai entender geopolítica porra nenhuma não vai entender política o cara não vai entender nada do que está acontecendo no mundo hoje a guerra cinética o cara atirando lá na ponta o drone o avião o tanque isso é residual isso é o resultado de riqueza de quem acumulou mais riqueza de quem acumulou mais aliados de quem tem mais aceitação diplomática quem convenceu mais gente que está disposto a matar e a morrer pela causa dele isso é a última consequência da guerra de informação e financeira é e assim uma pergunta que acabei esquecendo de fazer você sempre traz essa preocupação de que os estados eles vão os governos no caso eles vão atacar os bitcoiners por vai ser o bode expiatório alguns estados totalitários alguns estados totalitários bolivarianos vão ter vão ter estímulos a exterminar os escravos como os estados unidos expropriou ouro de todo mundo eles não expropriaram de todo mundo de 31 a 71 era crime ter ouro dentro de casa nos estados unidos isso é o farol da liberdade eu acredito que os estados unidos tem todos os estímulos a desapropriar todo o ouro todo o bitcoin lá em custódia corporativa como ele fez com o ouro e os países totalitários e grandes eles vão ter estímulos a tomar todo o bitcoin dos escravos e os países pequenos que vão ser ralos de riqueza eu acredito inclusive que o Salvador vai ser a nova Singapura das Américas 10 ou 20 vezes maior que a Singapura em riqueza daqui a algumas décadas vão ter estímulos de abrir cada vez mais as pernas não existiria paraíso fiscal sem ferro fiscal não existiria paraíso regulatório sem ferro regulatório a tendência é que os países grandes vão ser cada vez infernos mais totalitários e os pequenos vão abrir as pernas cada vez mais arreganhadas e nem a Alemanha nazista nem a União Soviética que podia ou nunca invadiram as polícias para roubar porque os políticos desses países tinham interesse em ter a continha lá exato agora uma das preocupações de El Salvador é como é que ficaria El Salvador se Bukele cair lá não sei será que vamos ver vamos ver se ele vai fazer sucessor a esposa dele vamos ver ele vai fazer matar irmão primo a mulher rapaz se ele fizer sucessor lá o negócio vai embora se ele emitir o Bitcoin Bond se ele emitir o Bitcoin Bond com sucesso ele nunca mais vai se financiar através do FMI se ele conseguir fazer duas ou três ofertas dessa e construir uma cidade do Bitcoin acabou os Bitcoin eles vão passar a ser os maiores financiadores e participantes de campanha votando em tudo não é isso? e será que o FMI a metade da economia do país vai ser o Bitcoin acabou ganha quem ganha a eleição ele vai mandar essa galera embora a riqueza embora vai matar a galinha da moeda a galinha do outro vai fazer uma uma canja será que esse cara não morre? o cara lá de Singapura morreu e continuou o regime é isso que eu não sei se o regime dele é forte o suficiente para ainda não é não mas se ele fazendo a emissão do Bitcoin Bond e construindo a cidade do Bitcoin e distribuindo a residência e cidadania e botando 100 e 200 mil Bitcoin para votar lá e morar lá acabou não é isso? é porque aí já vai entrar toda uma infraestrutura que se construída já era já era pois é a maioria da população poupar em Bitcoin receber em Bitcoin trabalhar em empresa em Bitcoin fodeu aí não tem como mais aí não tira mais e o El Salvador é uma pode tirar aí a galera vai procurar alguém que queira quando ele emitiu o Bitcoin Bond se tiver sucesso todos os países que estão na fila da FMI vão pensar porra eu podia fazer o que esse cara fez é exato exato na hora que ele fizer essa oferta e funcionar meu irmão em coisa de 12 meses 3 ou 4 países vão copiar e na hora que vão fechar as pernas acabou não é isso? em qualquer relação de pai com filho de mulher de tudo quem manda é menos descartável não é isso? sim sim se você pode ser substituído foda-se é sim não posso dar ultimato a você você não pode ser substituído meu irmão a conversa é outra como a gente conversou os direitos de retirada e participação eles são inversamente proporcionais antigamente no casamento ambas as partes tinham o direito pleno de modificar inclusive matar o outro agora como você não tem direito de modificar o outro em nenhum aspecto nem dá um grito tem direito pleno de retirada pega a sua porra e embora não é isso? o adultério era crime bonito a galera aplaude quando o corno pega a porra dele e vai embora não é isso? é o adultério deixou de ser crime para Jesus não existe divórcio ele diz isso pelo menos cinco vezes na bíblia expressamente no antigo testamento existia divórcio só que Jesus explica que isso foi um erro que os corações do pessoal ainda eram primitivos e tal ainda não estavam preparados para isso mas não existia divórcio imotivado um divórcio motivado é uma coisa que ele é anticristã mas é uma coisa que é moralmente compreensível dentro da lógica do antigo testamento você não tem que conviver com a pessoa que tentou matar você que matou seu filho que lhe traiu não é isso ou não? hein? agora não divórcio imotivado é foda, né? é exato mas sobre essa questão do totalitarismo e bitcoiners com o bode expiatório do mundo você já falou isso é uma expressão do antigo testamento você sabe disso, não? como? o bode expiatório é um sacrifício de um animal para pagar pelos pecados expiação de pecados bode expiatório não é isso? ah, interessante interessante também mais uma expressão do antigo testamento dessa eu não sabia não espiar não é pagar pecado? entendi entendi é, faz sentido é, mas é isso eu acho que do mundo você já falou né, que enquanto aumenta o totalitarismo em uns estados isso cria demanda para outros abrirem né, as suas as suas portas para os bitcoiners mas falando de Brasil o que é que você acha aqui? porque você já falou diversas vezes que não acredita mais em eleição brasileira né e aqui já era todo o sistema já foi já foi corrompido né mas como que você enxerga isso no médio a longo prazo né isso o que? não, essa questão do totalitarismo aqui no Brasil você acha que vai apertar para os bitcoiners ou eles vão conseguir viver tranquilo aqui como você falou ah não tudo pode acontecer pode haver um pode haver um bug no bitcoin o bitcoin deixar de existir amanhã pode vir uma epidemia um flare uma massa coronal acabar a energia elétrica do mundo e morrer 90% das pessoas e um mês não pode acontecer isso? sim, pode tudo pode acontecer o bitcoin pode deixar de existir a tendência se as tendências continuarem ocorrendo quem tiver bitcoin vai poder morar onde quiser e vai poder viver como quiser inclusive viver em lugares totalitários se tiver um upsec e não ficar falando de bitcoin para todo mundo se o cara esconder que é um bitcoin mudar de nome e tal o cara pode morar até em Cuba na Venezuela não tem problema nenhum e vai viver muito bem e quem não tiver bitcoin vai ter que viver onde puder que é onde seu dono seu escravo vai permitir quando acabar a moeda física para você ter acesso à internet você vai ter acesso biométrico você só vai poder se comunicar com o que o seu chefe mandar se você disser uma palavra que não é autorizada se você emitir uma opinião que não é autorizada você vai ser punido eles simplesmente vão tirar o dinheiro da sua conta você vai indisponibilizar ficar suspenso não suspender a sua conta bancária você vai ficar um dois dias de jejum para pagar isso que vai acontecer a CBDC é o sistema de crédito social chinês o Melgov é o sistema de crédito social chinês quem não for o escravo gold não dá biometria e tudo mais tem vários serviços públicos que não acessam hoje em dia no Brasil e quem fez isso foi a cadela do PT foi o governo no cadela do PT que avançou o progressismo sem oposição dos últimos quatro anos não é isso? sim, sim é então o que você está dizendo prometeu liberdade e meteu foi totalitarismo com gamificação chinesa não é isso? sim, sim é o que você está dizendo é um pouco do que eu acredito também que é o totalitarismo ele não vem de uma forma como era feito antigamente mas sim de uma forma até mais digital dependendo do lugar ainda é vai na Venezuela lá que é na Coreia do Norte tem uns lugares que vai ser tem uma hora que vai ser como antigamente vai ter porrada vai ter tiro vai ter cacete não é isso? no Cambódia a maioria não tem direito a tiro era cacete mesmo matavam na porrada na China até hoje a execução você não paga bala é furando você lentamente a galera não deliria não é isso? vai ter tudo isso agora não inferno não é isso ou não? isso aí sim vai existir ou não? é sim no tribunal do crime lá ainda é como antigamente não é isso ou não? é sim isso vai existir ainda existe a execução apedrejamento castração eu acho que isso aí nunca vai deixar de existir não tem não na área estuprador os caras não cortam não enfiam não enfiam no ano no tolba do cara bota inclusive o avesso antes dele morrer não é isso? é isso aí vai existir com certeza lógico as soluções antigas não é isso ainda continuam funcionando sim sim mas para a maioria das pessoas eu acho que isso não vai ser a realidade eu acho que para a maioria das pessoas vai ser mesmo o totalitarismo mais digital a questão de crédito eu não sei porque a maioria a maioria que é inferno não é isso? a maioria vai para o inferno não é isso que a gente estava conversando ou não? sim sim a maioria da população do mundo vive em uma região muito pequena se você somar a população da Índia e da China que são dois países super policialesco totalitários meu irmão é um texto da humanidade não é isso? sim a maioria das pessoas é capaz de nos próximos anos experimentar mesmo a bota na cara é a maioria das pessoas que estiverem Bitcoin vão poder ir para onde quiserem não é isso ou não? isso isso exato mas assim ou está no meio da bota na cara mas não se meter ainda tem uma vida maravilhosa não é isso? é mas assim na Argentina hoje quem tem moeda renda em dólar está ruim? não dá para ver bebe um boivinho excelente tem vários empregados em casa não é isso? não no Libano hoje quem tem renda em dólar está ruim? não está dando para viver né dependendo da situação o cara beija seu pé porque você fez um ogia com a mulher e a filha dele porque botou proteína na casa e os outros filhos não tiveram que morrer de fome não é isso? hein? quem tem dinheiro vive bem quem não não foi diluído tão rápido você tem mãe viva? tenho tenho graças a Deus você preferir prostituir sua mãe ou sua mulher para não morrer de fome? ou morrer de fome? morrer de fome e aí se você morrer não vai vir outro macho para pegar ela? ou não? não não você preferir prostituir sua mulher ou sua mãe para alimentar a família? não eu prefiro nem comprar bitcoin vai ter que se preocupar com esse tipo de opção não é isso? ou você se prostituir? o que você preferia? não 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 eu compro bitcoin isso daí não é pois é se não comprar bitcoin a preocupação do cara vai ter que ser essa não é isso ou não? é sim sim ou filho a mãe e a mulher ou o filho porque o filho é mais valioso para o pedófilo tudo né? é verdade é a situação para quem não comprar bitcoin é feia mesmo é o Renato fala alguém muita gente acha exagerado mas isso é uma realidade em muitos países e provavelmente ficará ainda mais bizarro né? e o mercado de apostas de morte não é para esse ciclo é para o outro ciclo o mercado de apostas de morte só vai existir quando existirem depois de uns 3 ou 4 anos sintéticos de tudo vai até complicar a fungibilidade do bitcoin as apostas de morte mesmo que sejam só exclusivamente a criminosos condenados internacionalmente políticos eles vão diminuir brutalmente o totalitarismo e a ousadia dos criminosos hoje a única limitação dos ditadores é a capacidade dos escravos de fugir fugir fisicamente e tirar dinheiro do lugar não é isso? com o mercado de apostas de morte as pessoas em qualquer lugar do mundo vão ter respeito pelos outros vai ser restaurado o respeito que existia no passado porque as pessoas vão realinhar vai realinhar os incentivos e vai realinhar a ação com a responsabilidade o grande problema da república a corrupção surge quando você diz as pessoas são capazes de assumir riscos de fazer merda sem pagar por aquilo não é isso? sim quando você realinha benefício e responsabilidade desaparece a corrupção isso já foi demonstrado há 120 anos atrás por Berlimins o mercado de apostas de morte vai reduzir a ousadia dos ditadores absurdamente vai reduzir o número de ditadores e vai realinhar em grande parte a responsabilidade a ação e responsabilidade na política sim sim só que isso é daqui a 7, 8 anos para começar e 10 para atingir seu ápice acho que isso aí nos próximos anos os bitcoiners vão ser brutalmente perseguidos mas os bitcoiners com a explosão do valor do bitcoin eles também vão passar a ter uma influência financeira, intelectual empreendizarial brutal em vários países quando o primeiro bitcoin bond tiver sucesso vários países vão copiar inclusive a maioria desses países vai cagar para a família e dizer bicho eu consigo fazer com 50% de scroll com muito mais vantagem aí vai começar uma corrida de países grandes cada vez mais totalitários e de países pequenos vendendo vendendo passaporte vendendo residência depois vendendo imunidade tributária imunidade civil imunidade criminal e daqui a pouco vai vender título nobiliárquico terra soberana e acabou e aí os estados vão acabar dessa maneira só que é um processo intergeracional isso pode acontecer inclusive no decurso do tempo de vida de seus filhos você pode morrer e ainda existir estado a questão é que ele vai ser menos relevante hoje do que era 100 anos atrás que tinha um décimo do poder que tem hoje não é isso? sim sim e o FMI você acha que ainda vai existir daqui a 20 anos? acho que sim acho que vai existir acho que o FMI vai existir daqui a 50 anos só que pode ser menos relevante do que uma igreja não é isso? é sim vai ser uma onde você mora aí? tem alguém que tem ferreiro? não 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 tem ferreiro não? não tem ninguém que bote uma ferradura num cavalo? não sei com certeza tem tem cavalo na rua aí alguém deve só que é relevante que nem sabe onde é antigamente a cidade inteira sabia onde era o ferreiro não é isso ou não? você acha mesmo que não tem um cara que bota um ferro num cavalo aí? ah deve ter deve ter é isso só que é uma coisa irrelevante que ninguém sabe é um buraco lá não é isso ou não é exatamente é o poder eu acho que talvez não exista mesmo por exemplo daqui a 20 anos você acha que vai existir banco central? vários bancos centrais dos países que vão deixar de ter moeda vão sumir por exemplo países como o Sri Lanka o Líbano eles estão prontos para não ter mais banco central agora o banco central americano pode existir daqui a 50 anos especialmente se eles realmente desapropriarem todo o Bitcoin é sim em custódia corporativa eles vão ter Bitcoin aí para financiar eles mais de uma geração não é isso? inclusive outra notícia que a gente esqueceu de comentar foi isso o governo americano anunciou agora que tem 10% do caixa em Bitcoin como é que você vê essa notícia? inclusive essa queda de preço pode ter sido eles desovando eu não acho que a queda de preço foi o anúncio de notícia eu acho que a queda de preço foi alguém desovando a gente vai descobrir que dependendo da galera dos relatórios de analítica é das próximas semanas entendi é, pode ter sido pode ter sido mas você acha que essa notícia aí da Binance apesar dela ser uma notícia boa para o Bitcoin a maioria das pessoas acho que não não entendem isso e pelo mercado ainda se comportar pela opinião da maioria das pessoas talvez seja realmente uma um medo não acha não? faço a mínima ideia é muito difícil é curto prazo é muito difícil você curto prazo é ruído o cara não entende direito a notícia tá vendo o cara lá que é o dono da porra respondendo criminalmente não sei o que lá o cara a maioria das pessoas ela não entende né a maioria das pessoas a própria natureza o mercado você vai fazendo trade toda hora para a maioria das pessoas é pau no cu literalmente utilizando a expressão do contador libertário é pau no cu meu irmão quer não se fuder você vai ficar comprando ou vendendo no curto prazo só dá grana só dá vantagem o dono do cassino é alguém que tem alguma vantagem estratégica que tem mais informação que tem mais velocidade de execução que tem alguma amizade que tem acesso a informação que tem a capacidade de divulgar informação falsa a pessoa normal 95% das pessoas que estão tentando fazer trade vai se fuder né na bolsa de valores se você não for um insider não tiver qualquer um qualquer mercado até o bitcoin se você não estudar você vai se fuder qualquer mercado que você entrar sem estudar você vai se fuder não é isso não sim qualquer mercado mesmo estudando se você agir emocionalmente você vai se fuder o mercado é o ambiente que o calmo toma dinheiro do apressado e o armador toma dinheiro do profissional qualquer lugar até com mulher com filho se você não estudar se você não entender o que você está fazendo você vai se fuder se você fizer o que você tem vontade com mulher com filho Você vai transformar sua mulher numa puta Seu filho num vagabundo, não é isso? Sim Quem faz o que tem vontade serve o diabo Quem serve a Deus faz o que é certo, não é isso? Exato Faz o que tem que fazer É aquela questão Se a mulher chegar pra você Eu quero trazer uma amiga pra gente fazer um agir Você não tá com vontade de fazer homenagem Claro que isso aí Você desmoraliza, não é isso ou não? Você não vê a mulher dizendo que teve três namorados A filha do Gilberto Gil Diz que teve três namorados fixos Enquanto ela casava com um cara que só tava dentro dela Você viu essa conversa? Eu vi isso por alto, mas não acompanhei Ela fazia o que tava à vontade dela, não é isso ou não? É, isso aí Acho que são pessoas já entregues ao capiroto Mas você viu que o outro O Gilberto Gil lá Que o Olavo disse que era pedófilo Casou com a menina antes dos 14 anos Ele disse que a cadeia regenerou ele Você viu? Ele falou isso? Falou, falou que ele sofreu a cura gay na cadeia Que ele passou menos de duas semanas preso Nunca mais teve desejo homossexual Rapaz, os gays eram putos, velho Que o cara falou de cura gay Rapaz Eu sou contra a cadeia Eu sou contra a cadeia Porque viola o PNA E porque não tem previsão bíblica, né? Mas nesse caso aí Ele disse que salvou ele Que regenerou ele, não foi? É, eu não acompanhei isso Eu tô por fora Ele falou Que duas semanas depois da cadeia lá Nunca mais ele teve desejo homossexual Rapaz, é brincadeira Ai, ai, ai E o Você é contra a cadeia Como que Você acha que todo O crime tem que ser recompensado Por multa? Não, como tá na Bíblia O cara vai pagar Se ele não tiver dinheiro escravo Isso Ou escravidão Ou morte Alguma coisa Que seja aceita Pelo agredido Isso Sim, mas a pena de morte Você É a favor, logicamente É contra a pena de morte? Isso O êxodo 22 Diz que só é legítimo Derramar o sangue Em flagrante Hum, entendi No caso Se for pra se defender, né? O cara tá lá entrando Na sua casa Até você matar o cara É uma coisa que não tem Efeito retributivo Por exemplo Se o cara não aceitar Ser escravo voluntário Você pode usar o cara Numa Tipo assim Não, você vai lutar Com o leão ali e tal Isso não é pena de morte Ele pode ganhar do leão, né? Mas de qualquer maneira Vai gerar uma Vai gerar uma Como é que chama? Vai gerar uma Uma renda, né? Tem pessoas que pagariam Pra assistir isso O maior espetáculo da terra, né? Todos os Todos os esportes coletivos São meras imulações Do que acontecia no Coliseu Você já ouviu falar Em Bestiário Tem pessoas que eram Que treinavam animais Pra estupro e tudo mais Se a gente amarrasse mesmo O João de Deus de quatro E ficasse Vamos jogar E soltar o João de Deus Com o jegue Passasse um férumônio nele ali Você acha que pessoas apostariam Se ele consegue fugir Do jague estuprador ou não? É, talvez Isso ou não? Hein? É, talvez ele até mesmo Se mataria antes, né? De uma punição Não, ele vai morrer no processo Se o jegue mesmo montasse nele Era uma prova que ele morresse, né? É, mas Ele podia morrer no processo Mas ninguém matou ele, né? Ele morreu porque ele não fugiu Lá do macho dele, né? Isso ou não? Hein? É, mas eu acho que Se no espetáculo Ele gerasse uma renda maior Do que o pro Jesus Que ele sofreu Ele estaria livre, né? É, mas aí eu acho que O próprio cara Ia querer se matar antes, né? Do que Sofrer uma humilhação desse tamanho É bom tudo, física, né? Você nem ia se matar antes Uma das coisas que eles faziam Uma das coisas que eles faziam No negócio Era dois caras com falcão Um falcão especializado Em arrancar o olho do cara O outro falcão especializado Em arrancar o fígado E apostar Se arrancar os olhos Ou o fígado do cara Primeiro, o cara amarrado Às vezes deixavam a perna O braço solto Para o cara se defender, né? E aí ficavam Dois caras de falcão Para ver se o cara Arrancava o fígado Ou o olho dele primeiro Rapaz Aí Rapaz, a arena O Coliseu Foi o maior espetáculo da Terra Todos os esportes coletivos São meras emulações É uma Comparar Uma final de Copa do Mundo Uma final de Super Bowl Com o que tinha no Coliseu É comparar a masturbação Com o sexo, velho É, era um evento Dá para pegar Não tem esse negócio De vagabundo inútil Dá Sempre dá para fazer O cara produzir Alguma riqueza Algum dinheiro, né? Para compensar as vítimas Não gera lucro A vítima não é compensada O cara tem que pagar Se o cara matou Um pai de família A família tem que receber Alguma compensação, bicho Ou não? Entendi No caso Seria uma forma de Compensar Ele tem que pagar Se ele não tiver dinheiro Ele vai pagar de outra maneira Exatamente isso É Se ele concordar Entregar os órgãos E for um valor Se não tiver Se não tiver órgão Não tiver nada Que invalha Meu irmão Ele vai ter que gerar Algum entretenimento Fazer alguma coisa Que alguém pagaria Para ver, né? Ah, entendi Entendi É Você acha que funcionaria Dessa forma Na justiça privada? Pessoas pagariam Para ver? Abdel Macias Amarrado com o jegue Estuprador Com o feralmônio De jega nele? Eu não Mas com certeza Teria alguém Que pagaria para ver, né? Ia apostar Tudo, não é isso ou não? É, com certeza Com certeza teria Pois é E Lula Lula Bolsonaro e Lula Vão lutar até a morte Tem a gente que pagar Para assistir isso ou não? Ah, ia Ah, como é? Dilma contra Como é o nome? Suzano e Richthofen Pô, ia ser um negócio assim Tá 10 a 0 Na audiência da Copa do Mundo Não é isso ou não? É, isso daí Acho que até eu ia assistir Você ia torcer para quem? Para Dilma ou para Suzano? Rapaz, eu só ia querer Ver a bagaceira mesmo Você ia torcer pela briga Não é isso ou não? É, é Eu ia torcer para Ninguém, não Você ia torcer pela briga, né? É, exato E se a galera enterrasse? Como é que fazia em Roma? Se os caras não querem lutar Só o Leão, não é isso? É Só o Leão O Leão não vai fazer corpo mole, não é isso? Rapaz, é verdade Ai, ai, ai Mas você acha que no sistema De Justiça privada Aconteceria Esse tipo de punição? Voltar a ter a Coliseu? Se todo mundo concordasse? Acho que sim Ah, acho que A gente ia voltar As pessoas a estudar O Coliseu não era só mortandade Tinha muita mortandade Inclusive o Coliseu Tinha vários esquemas Para a maioria das pessoas Irem mesmo sem gostar Porque no final Cada cadeira tinha um número E sorteavam que ia ficar com a carne De tudo que morreu E se você fosse sorteado Você ficava milionário Com o dinheiro da época Então o cara assistia Mesmo não gostando Pelo dinheiro do sorteio no final Não entendi o que eu estou dizendo Entendi, entendi Além de dar comida de graça Porque você ia pelo pão Você no final podia ser sorteado Então ninguém A galera que queria participar do sorteio Não saia até o último minuto da cadeira Não entendi o que eu estou dizendo Entendi, entendi Era educativo Às vezes não morria ninguém Mas o cara Eles mostravam para as crianças Como é uma batalha de falange Como é uma batalha de manopla Como é uma batalha Imagina se a gente tivesse Guerra medieval Os caras com a tecnologia medieval Um samurai contra um cavaleiro Do século XIII Nem a Seporreta Vamos reencenar A tecnologia Sarracena do século XI Ia ser Os guris iam entender mesmo Como é o arco e flecha Como eram as batalhas romanas Você acha que a galera entende hoje Como era uma manopla Uma falange O cara ia ver fisicamente A galera lutando até a morte Com as armas da época Eu acho que ia ser muito A maioria das crianças Não entende o que é hipopótamo Como é que hipopótamo mata a gente Como é que o jacaré mata a gente Eu acho que ia ser muito didático Você não acha não? Ah é Ia ser divertido Não, e como na época Muitas pessoas iam voluntariamente Numa porra dessa A maioria dos gladiadores Eles eram gladiadores voluntários A gente gostava disso, bicho O cara ia lá Nem cometer o crime Ia lá só pra Não, e é por dinheiro É Por dinheiro Pela grana isso Pra ficar famoso Pra ter na parede Ré que lascadou Matou 50 vagabundos Isso É interessante Já pensou se Futuramente A gente ter um sistema privado Assim ia ser interessante mesmo Eu sou contra matar pessoas E colocar pessoas na cadeia Contra a vontade delas Eu sou contra isso Isso viola o PNA E não tem previsão bíblica Cadeia Não tem previsão bíblica A pena de morte Ela deve ser limitada A flagrante E quem tem que fazer a execução Não é terceiro É o próprio ofendido Que é a pessoa que vai assumir A responsabilidade Que foi o prejudicado Vai assumir a responsabilidade espiritual Ilegal daquilo O problema do Estado É a violência Ele dá direito A um juiz O negócio dele usar a violência Contra pessoas inocentes E dizer Não, você é inocente Você faz o que você mandaram Quem matou foi a instituição Uma coisa que não existe O problema do Estado É exatamente esse O Estado é ilegítimo O Estado moderno é ilegítimo Porque ele inicia a violência Contra pessoas inocentes O cara não é partícipe da porra Impõe a participação do cara Impõe a submissão do cara Em um esquema violento Sim, sim Agora o cara cometeu crimes O cara matou gente Roubou Ele já entrou Agora acabou Ele perdeu Ele já não é mais inocente E acabou o problema dele Não é isso? É E hoje em dia Se você não quiser participar disso Não quiser participar do Estado A maioria das pessoas Acreditam que você é um criminoso Então Se você se recusar a pagar Ah não O cara é um É um crime É o que eu acho interessante A maioria das pessoas Concordam com os maiores criminosos De todos São os políticos E os amigos deles Sim Que o certo É ser um otário Que vai sustentar os bandidos A maioria das pessoas Concorda que os bandidos Que os políticos são bandidos Sim ou não? Concordo A maioria das pessoas Concordam Que quem mama nos políticos Quem paga pra comprar ação Quem paga pra conseguir dinheiro Subsidiado não são bandidos Agora eles acham bonito Sustentar isso Aí quando eu digo publicamente Que ser servidor É moralmente superior Até empresa Até tesouro direto Até imóveis Até ações Você é um parasita Beleza Eu sou um parasita Eu sou um parasita do monstro E você está alimentando o monstro Você é comparsa Compassa passivo De submisso do monstro Não é isso? Sim Sim É Mas eu acho que No fundo Não tem muito pra onde correr Passando Está passando transação De um dólar Está passando transação De cinquenta centavos De dólar O negócio está bonito Viu Tiagão Que massa Que show Podia botar nessa imagem Aí no meu lugar Na hora que não aparece Na minha cara A mempool Pode botar a mempool Isso é o site mesmo Do Bitcoin Explorer Que está lindo Boa ideia E é bom A taxa alta Significa que existe demanda Para o uso do Bitcoin Isso não é uma notícia Sim Vai existir demanda Tem empresas no Brasil Ali que ainda usa Legacy Usa endereço Começando com um Do Legacy Esses caras não vão Utilizar a BAT32 Esses caras não vão utilizar Como é que chama Transação em BAT Eles não vão Se modernizar Se não tiver custo O cara tem que Sem foder De ficar parado ou não Sim Exatamente Tem mais alguma pergunta Eu estou liberado Não, está tranquilo Está por hoje Você gostou de nossa conversa? Bom demais É um prazer enorme Conversar com você Renato Quando quiser Conversar O momento que quiser Voltar Está sempre Convidado Minha honra Se tiver qualquer pauta aí Se quiser fazer um episódio Só discutindo Mercado de morte Acho que tem bastante demanda Agora ia ganhar dinheiro Se fosse ao vivo Com pergunta Aí a galera Ligar e tal Bater papo Não é isso? Aquele negócio de ficar cobrando 300 conto Para qualquer um entrar E falar um minuto Pode derrubar o canal Mas acho que dá dinheiro Você não acha que tem gente Que pagaria não Para xingar Dar um xingamento Em minha cara Aqui Não Vamos fazer live Da próxima vez Eu acho que ainda Não estou liberado Para fazer live Mas provavelmente E dar um xingamento E dar um xingamento E dar um xingamento E dar um xingamento Dan Obrigado.